O número regimental, invocando a proteção de Deus, declara aberta a 23ª reunião plenária da 17ª Legislatura, de 1º de janeiro de 2017, a 31 de dezembro de 2020. 15ª reunião plenária ordinária da 17ª Legislatura, 18ª reunião plenária da 1ª Sessão Legislativa de 2017, 15ª reunião plenária ordinária da 1ª Sessão Legislativa, 10 de abril de 2017, segunda-feira, 15 horas e 6 minutos. Passo ao 1º secretário para a leitura da agenda legislativa e expediente. Comunicações e convites, proposições, indicações, moções, pedidos de providências, constante na agenda dos senhores vereadores, entregue antecipadamente, leitura e votação da ata da reunião plenária anterior, coloco em votação a dispensa da leitura da ata, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os demais se manifestem, aprovado, coloco em votação a dispensa, ou melhor, coloco em votação a ata, os vereadores que concordam com a ata da reunião anterior, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado. Comunicação ao plenário. Em votação, requerimento de diárias número 001 de 2017, de autoria do vereador Rafael Colucci, que solicita autorização para viajar a Porto Alegre no dia 21 de março do Corrente. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, os demais se manifestem, aprovado. Em votação, requerimento de diárias número 03 de 2017, do vereador Saúl Spinelli, solicita autorização para viajar a Brasília no dia 23 de março do Corrente. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, os demais se manifestem, também aprovado. E, por fim, coloco em votação o requerimento de diárias número 04, do vereador Paulo Necri, solicita autorização para viajar a Porto Alegre no dia 29 de março do Corrente. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, os demais se manifestem, também aprovado, presidente. Vamos, então, ao orador do grande expediente, escrito para esta tarde, vereador Pedro Danelli, do PPS, com um tempo de até 30 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar todos os colegas que estão presentes no início da sessão. Quero também cumprimentar quem está nós assistindo em casa, as pessoas presentes aqui. Quero aproveitar iniciando o meu grande expediente, senhor presidente, o primeiro expediente dessa legislatura. Até quando começar mais tarde, eu quero que o V. Exª participe, porque é uma discussão que nós dois estamos trabalhando, lá na região do Baixo de Jumzes, então, eu quero que o V. Exª me ajude, e, com certeza, nós vamos fazer uma boa discussão e o senhor vai me ajudar nessa matéria, tá bom? Quero, inicialmente, cumprimentar aí os meus dois colegas da SES, o Jorge, que está ali, com o telefone aqui, filmando nós, e o meu colega Ricardo. São as pessoas que estão aqui hoje na casa, os colegas vereadores, pedindo apoio para nós, para os nossos vereadores, que têm deputado estadual, lá em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa. Provavelmente, poderá ser amanhã a votação da PEC 259, e a gente, como eletricitário, hoje aposentado, mas preocupado com a questão da empresa e com os colegas que estão na ativa. E não tanto, podemos dizer assim, colegas, por nós, mas pela sociedade gaúcha. Nós já tivemos, senhores vereadores, a privatização, praticamente, 70% ou mais da CE, a privatização da CRT, antiga CRT, e o que o Estado fez com os recursos até hoje? Melhorou o nosso Estado? Melhorou o nosso Estado endividado, sem patrimônio, tudo vendido, praticamente, e o que resta agora, uma parte da companhia estadual de energia elétrica, o governo do Estado também quer privatizar, quer vender. O que será daqui a mais uns anos, logo adiante, se resolvesse o problema do Estado, se diminuísse o valor da energia elétrica, tudo bem, mas não vai acontecer isso, colegas, não vai acontecer nada disso. Rúdio, você que mora lá na Elisabela, com aquele povo pobre, que muitas vezes não consegue pagar a energia hoje, muitos deles não vão conseguir pagar mais tarde. Muitos, os que estão hoje, e os que hoje estão pagando, vão conseguir pagar. Por quê? Que todos têm conhecimento, que os chineses estão tomando conta, praticamente, da nossa energia elétrica, do setor elétrico brasileiro, e principalmente do Rio Grande do Sul. Então, eu faço um apelo aos nossos colegas, vereadores, aos seus deputados estaduais, dar uma ligada para eles, falar com eles, ver a possibilidade deles nos dar um apoio, nesse sentido, como disse, não tanto para nós, funcionários e aposentados, mas sim para o consumidor gaúcho, que precisa continuar uma empresa pública. Nós já notamos a grande diferença. Tempos atrás, quando era a CE, as coisas eram bem mais fáceis de fazer uma ligação para você fazer um problema na empresa. Nós tínhamos escritório aqui em Passo Fundo, nós tínhamos a gerência aqui em Passo Fundo, nós tínhamos a reclamação toda em Passo Fundo. Hoje, você precisa fazer um pedido, você tem que ligar para Caxias do Sul, esperar quatro, cinco dias para fazer uma ligação. Então, faço esse apelo. Amanhã da manhã, estarei com os colegas, indo a Porto Alegre, às sete da manhã, vamos estar presentes lá. Provavelmente, amanhã vai ser decidida essa questão. E vamos se mobilizar para ver se nós conseguimos aí reverter essa situação, mostrar para o governo do Estado que não é a saída vender o que tem. Seria a mesma coisa nós, colegas, termos uma propriedade e vender aquela propriedade para quê? Tu não vai pagar a dívida daquela propriedade. Vai ficar sem a propriedade e vai ficar com a dívida. Então, não é essa a saída, acredito eu, com todo o respeito que eu tenho, por algumas opiniões, de repente, contrárias, mas, vereador Patrucci, a situação é essa. Nós temos uma encruzilhada que provavelmente já lhe passa, vereador. Amanhã será definido o futuro do restante do que já foi. Como disse, o que aconteceu no Estado quando o Brito vendeu a CER e a CRT? Melhorou? Piorou? A dívida aumentou? Então, para esse motivo, nós estamos mobilizados e vamos acompanhar os colegas amanhã, e amanhã, Porto Alegre. Pois não, vereador Alex? Vereador Pedro Danelli, me permita contribuir com vossa fala e já de pronto dizer que concordo plenamente com ela. Nós tivemos, na semana passada, uma matéria que repercutiu no Estado, uma matéria do Jornal Zero Hora, que trata a respeito da renegociação da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. E a chamada é renegociação dará fôlego agora, mas elevará a dívida. Lá atrás, quando, do processo de privatização da CRT, do processo de privatização de parte da nossa rede elétrica aqui do Estado do Rio Grande do Sul, a CELA ficou com uma parte muito pequena do Estado, sobre a sua responsabilidade, lá atrás, foi vendido aos gaúchos e gaúchas que, com aquele esforço, a dívida do Estado do Rio Grande do Sul estava resolvida, que, daquele momento em diante, o Estado teria recursos para investir, melhoraria a vida, voltaria a ser um Estado referência, não só naquilo que já o somos, que é a educação e saúde, mas que nós seríamos referência em potencial econômico entre os Estados do Brasil. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. Nós perdemos patrimônio, empresas que eram importantes para os gaúchos, que rendiam, isso é importante que a população saiba, mensalmente recursos ao governo do Estado para aplicar nas mais variadas áreas. E, hoje, nós chegamos no momento em que uma renegociação de uma dívida que foi anunciada como paga lá atrás exige mais dos gaúchos e gaúchas. Hoje se fala em privatizar o conjunto das empresas que ainda são do Estado do Rio Grande do Sul, como a CE, como a SulGas, companhia admiradora do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é bem esclarecedora essa matéria, que foi vinculada pela Zero Hora na semana passada. E eu queria me somar à sua fala, dizer que a bancada do PCdoB, e eu tenho certeza disso em meu nome, em nome do vereador Rude, concorda em gênero e número e grau com a sua fala, não podemos aceitar a entrega do patrimônio gaúcho. E, para finalizar essa parte na sua fala, vereador Pelo Daniele, eu estarei coletando junto aos colegas agora, rapidamente, uma moção de repúdio ao projeto de lei, de emenda constitucional, que está na Assembleia Legislativa, o 259 de 2016, que visa retirar da Constituição Estadual a necessidade de prebicito entre os gaúchos e gaúchas para decidir se o Estado do Rio Grande do Sul deve ou não privatizar empresas. Nós queremos que isso seja mantido, porque isso é uma vitória dos gaúchos. Todo e qualquer governador terá que consultar o povo para saber se pode vender ou não. Mas, parabéns pela sua fala. Conte conosco. Na verdade, vereador, eu acho que é importante a sua moção também. Nós aprovamos no final do ano, ali em dezembro, uma moção também repudiando a PEC 259, a privatização das empresas. Mas, nesse sentido de permanecer, a questão da Constituição, com certeza, conto com o nosso apoio, com certeza, todos os colegas vão assinar. Obrigado. Daniela, rapidamente, para benizar a Vossa Excelência pelo tema que está abordando, dizer que também me soma a fala do vereador Alex, não vou estar aqui repetindo o que o vereador falou, na medida em que o Rio Grande do Sul, em vários governos passados, viu cenários de dificuldade, crise, sim, isso é verdadeiro, mas sempre encontrava no patrimônio público uma alternativa, e que isso não é real. A gente sabe que algumas empresas ainda têm o seu valor, têm a sua pujança em setores estratégicos do Estado do Rio Grande do Sul, e é por isso que o PDT, o meu partido, o partido Luiz Miguel, está saindo hoje da base do governo Sartori, porque não concorda com essas formas de você se socorrer em casos de crise, vendendo o patrimônio público. Então, tem o nosso apoio, a vossa fala, vamos assinar também a moção que está sendo implementada pelo vereador Alex, porque a gente sabe que, como agente político, a gente tem que ter essa preocupação com o patrimônio público. Parabéns pelo tema abordado, vereador. Obrigado, vereador, pela parte. Quero também registrar a presença do meu colega Adilon, que ano passado, 45 dias, ficou na casa como vereador, então, vereador, sempre vereador, Adilon, seja bem-vindo, agora vai participar conosco aí, e registrar a sua presença também aí. Mas, colegas, então, na verdade, é isso aí, já tem uma notícia aí do PDT, que está saindo à base do governo, caso a votação saia amanhã ou na próxima reunião, o PDT já está fora do governo do Estado. Eu também quero, senhor presidente, agora, falar um assunto, colegas, vereadores e a população, que é um assunto muito importante. Nos últimos anos, os governadores ou os governo federal, eles vêm, vereador Patrick, e fazem um projeto, depois que a comunidade se mobiliza, que nós, que eu em 2008 não estava aqui, vossa excelência, fez paralisação na BR 285, reivindicando a duplicação daquela BR, lá de Anto Patronato até o Trevo, e uma luta incansável de todos nós, de vossa excelência, também tem que ser registrado isso, e que é um incansável votador para aquele setor ali, para aquela obra, infelizmente, vereador, ficou pela metade, podemos dizer assim, porque o que aconteceu? Nós tínhamos um projeto que eu vou mostrar aqui, eu gostaria, antes de passar, vereador, uma filmagem que eu fiz lá, uma opinião das pessoas, quando foi iniciado, isso uns 12, 15 anos, 15 anos atrás, saiu o projeto da duplicação da BR 285, saiu o projeto da duplicação e de uma passarela ligando o Parque Farupilha com o bairro São José, que vai aparecer agora, nós temos, guardamos a foto, Patrick, vereador, presidente, no tempo que o Eliseu Padilha era ministro de transporte, lá atrás, lembra que, Eliseu Padilha, exatamente, exatamente, lá no Panorão levaram maquete para nós, um projeto, fizeram uma grande festa, fomos lá no Fagundo dos Reis, chamamos a comunidade, mostraram o projeto para a comunidade, vereador da Lalana, todo mundo ficou faceiro, gostamos, aprovamos o projeto, e a obra não saiu, o que aconteceu, colegas vereadores, modificar o projeto, modificar o projeto, vereador Tiaquinho, esse projeto nós passamos, quero que nós aprovamos, que a comunidade aprovou, modificar o projeto, nós não ficamos sabendo, modificar a posição da passarela, que hoje, eu não sei, eu sei que mais ninguém usa passarela, as pessoas, vocês vão ver, continuam passando pela BR, porque não tem como, se fazerem a volta, porque eles não deixaram, as pessoas do Parque Farrupilha, sair, ali do Parque Farrupilha, e atravessar, para pegar a passarela, porque eles botaram um cordão de ferro, aquele cordão ali, na Moron, e não tem como, as pessoas irem por ali, já ali cedo uma parte, vereador, então fizeram um projeto, para eles, e, quando nós fomos atrás, o vereador Patrick, também foi atrás, que disseram para nós, que eles tinham, comunicado ao Executivo, da alteração do projeto, e o Executivo, não se manifestou, não estou aqui, criticando o Prefeito, à época, quem sabe, nem chegou até ele, colegas e vereadores, mas, infelizmente, o que eles dizem, para nós, o Executivo, silenciou, na troca, na mudança do projeto, do primeiro projeto, tinha sido realizado, e a situação, para a população, para a comunidade, para as pessoas, vereador, Rúdia, piorou, o Foropilio está trancado, não consegue, caminhão nenhum sair, porque tem que sair, pela Diaquim, entrar no Moron, ir para frente, ir para trás, para poder entrar no Moron, daqui para lá, entrar no BR 285, não consegue entrar no bairro, caminhão nenhum consegue, o ônibus, que faz o bairro, tem que vir lá, pela Moron, para poder entrar no Diaquim, e o que o pessoal do Diniz, de Vacari, disseram para mim, e para nós, que o problema deles, é resolver o problema do trânsito, se o Executivo, na época, não se manifestou, eles fizeram o projeto, colocar recursos lá, que não vai, não está sendo para a comunidade, pois não, vereador Rúdia. Vereador Pedro, quero panabilizar, por seu grande expediente, e a, eu vou citar essa, Sinimbu, olha onde é que eles fizeram, aquela passarela, passarela não passa ninguém, vereador, o senhor que é daquela região ali, há muito tempo, o senhor lida com aquele, vereador Iloíro, não tem acesso, caminhão nenhum, eles acabaram com o Parque Farroupilha, na Sinimbu, eles entravam ali, legal, mas lá na Moron, já deu vários acidentes, caminhão nenhum, faz a volta ali, conhece um cidadão, que tem um mercado ali, esse dia ele estava me falando, que o caminhão para ele vir, ele tem que dar a volta, lá na Princesa Isabel, para voltar, para ele chegar, ao mercado dele. Também, Pedrinho, quero também, desde já, te parabenizar, por um grande tempo, que tu está aqui como vereador, desde 93, tu estás aqui, representando, muito bem, aquela comunidade, do Parque Farroupilha, São José, e demais ali, onde a gente é, da grande São Luís Gonzaga, da Vila Isabel, tenho que só te dar os parabéns, no passado, no passado, minha mãe cansou de votar em você, hoje ela não está presente aqui, cansei de lhe dizer, quando nós se encontrava, mas desde já, Pedrinho, ótimo trabalho, estou aprendendo muito com o senhor, aqui na casa, e que precisar de nós, como vereador, agora, aqui na casa, o senhor pode contar, com o meu apoio, e vamos ter que resolver, mesmo, aquela estrada, Sinimbuli, que acabaram com ela mesmo, nós fiquemos sem, como é que se diz assim, aquela avenida, é um acesso, ao Parque Farroupilha, em São José, e seria bem interessante, ao presidente também, que é do bairro São José, nós fazermos um ato, alguma coisa, por a comunidade do Parque Farroupilha, parabéns vereador Pedro. Vereador, hoje eu agradeço, as suas palavras, e com certeza, da mesma forma, minhas palavras são recíprocas, para a vossa excelência, e vamos, já que moramos próximo e perto, e vamos lutar pela cidade toda, e para a nossa região, que precisa de muitas melhorias, naquela região nossa ali. Obrigado. Além disso, vereador, não só o Parque Farroupilha, mas também o São Luiz Gonzaga, a Santa Maria, porque era um escoamento, da São Cristóvão, saindo na BR-285. Eu vou agora, e além disso, colegas vereadores, a iluminação, o que aconteceu? O Denit não colocou no projeto, a iluminação, vereador Rufa, e acontece até hoje, três anos passando, tem duas, três luminárias, duas entradas do São José, e duas do Trevo, que vai para a universidade, e o resto tudo no escuro, no escuridão total. Nós vamos ver agora, aqui na matéria, que fizemos aí. Depois vou dar continuidade, nesse raciocínio mesmo, mas eu quero colocar a matéria, vereador Patrick, e gostaria que o Vassilense, também, participasse aí. para ilustrar o discurso do parlamentar, fomos até o local, e conversamos com alguns moradores. Cirlei, aluga apartamentos para estudantes, e está perdendo inquilinos, por causa da escuridão. Porque não tem iluminação na BR, e o pessoal não tem como vir daí. Não vem um ônibus até aqui, e também não tem iluminação, então você tem que vir a pé, enfrentar a escuridão. Então, não sou eu, como toda a minha redondeza, está acontecendo isso. Eles têm apartamentos para alugar, e não estão conseguindo mais, por causa disso. Os estudantes ficam por um período, e depois, quando percebem esse problema, não querem mais? Quando eles percebem o problema na escuridão, acabam trocando de lugar, para um lugar mais seguro. E geralmente acontece, a gente vê o pessoal gritando, a gente vê o que é, é um assalto, às vezes os carros passam aqui, fazem pegadinha aqui no escuro, porque ninguém cobra nada, né? A passarela não dá para usar, a passarela à noite, não tem iluminação, na hora do movimento, você tem que se arriscar no asfalto, porque não tem como tu passar. A passarela totalmente escura, tudo prefere se arriscar no meio dos carros, daí. Então, o problema é, faz três anos, nós achamos que está assim. Josselito também reclamou da falta de iluminação pública. Quando o DENIT empurra para a prefeitura, a prefeitura empurra para o DENIT, e da noite é muito perigoso aqui. Nós temos aqui, agora, a ampliação do aeroporto, que é pertinho daqui, e a entrada da cidade fica no escuro a noite toda. Então, a gente está pedindo providência para que se resolva isso, porque é ruim para a cidade, uma escuridão dessa. E o pessoal estuda de noite, tem que passar por aqui, é uma escuridão, é perigoso. Além da iluminação, Josselito trouxe outras reivindicações, incluindo o pedido para a instalação de câmeras de monitoramento. Seguido, a gente sofre assaltos, também aqui no posto, nos vizinhos, aqui na rodovia. Então, a gente pede também a instalação de câmeras de monitoramento, se for possível, a prefeitura fazer isso para nós também. Também, o acesso ao Parque Farroupilha foi trancado, e a gente não tem uma via de acesso fácil para a ligação entre os bairros. A passarela já fizeram num lugar onde não passa ninguém. E até agora, isso aí ficou um dinheiro enterrado ali que não tem cabimento. Então, a gente pede, talvez, um acesso mais fácil ao Parque Farroupilha também. Então, colegas, vocês estão vendo aí que, na verdade, essa iluminação, vereador Patrick, provavelmente o município vai ter que colocar. uma que é perímetro urbano. Eu acredito que com 300 mil, 350 mil reais, essa iluminação poderá ser instalada lá na rodovia, na BR-285, ali da universidade, até o patronato, e nós um pouco mais adiante. Esperamos aí que, aí esse ano, ou o ano que vem, nós conseguimos aí colocar esse ano no plano plurianual, uns recursos, para o Dr. Patrick, quem sabe, em conjunto com o V. Excelência, vamos ver isso aí, tocar uma ideia, para ver se o município, se não tem condições de fazer toda uma vez só, faz por parte. Coloca lá até, ali do Trevo, até a entrada do Baixão, o Zé, posteriormente, no outro ano, até adiante, mas vai tocar, com certeza, para o município fazer isso aí. Pois não, vereador? Eu quero parabenizar a V. Excelência, por trazer esse tema, que a gente já abordou aqui por várias vezes. Nós chamamos audiências públicas aqui, no momento que estava sendo feita esta passarela, para mostrar para a administração, e na época nós tínhamos como vice-prefeito e secretário de planejamento, René Seconello, e nós tentávamos mostrar para ele que esta passarela não daria a função social que deveria ser de cuidar do trânsito, às vezes das pessoas, porque ela estava deslocada, inicialmente, era para ela ser bem no Trevo, bem no meio do Trevo, não sei porquê, ela saiu daquele canteiro central e andou uns 100 metros para o lado, como foi mostrado nas imagens aqui, e nós tratamos, em audiências aqui nesta casa, com a comunidade, sobre a questão da iluminação também, na 285, que o ex-prefeito Oswaldo Gomes, na época, V. Excelência deve lembrar, tinha feito a iluminação daquele trevo ali, da toda a área, ele era iluminado. Quando houve a reforma e a ampliação, a duplicação, não foi previsto, então, a iluminação. Então, nós, rapidamente, tentamos comover o Executivo ou o DENIT, o Governo Federal, para que fosse colocada a iluminação, e o valor, na época, isso há quatro anos atrás, o valor daria em torno de 320 a 350 mil reais a implantação do sistema de iluminação. A administração montou um projeto e tentou, em parceria com o DENIT, fazê-lo, executá-lo. Para o município, ficou um valor muito pesado, um valor muito alto, e acabaram, então, por não executar. E quem está pagando por isso, o vereador Penal, é a população, é a comunidade, que sofre com as ondas de assalto, bem em frente à nossa residência, que sofre com as ondas de assalto, sofre com os acidentes, por a falta de iluminação. A própria vizinha, a nossa moradora, disse que está sendo prejudicada pelos seus... Deixar de alugar os seus apartamentos, pela falta de iluminação. E, realmente, é uma precariedade muito grande, tratamos, e quando cobramos isso aqui do engenheiro do DENIT, ele colocou, olha, nós entregamos para o Executivo, para que o Executivo, através do René Seconello, fizesse as audiências, ouvisse a comunidade, e que vizesse as mudanças. Nos devolveram o projeto, dizendo que estava tudo ok. Lembrando que a administração, na época, nenhuma audiência fez para ouvir a comunidade. Nós, como vereadores e como moradores do bairro, chamamos, então, uma audiência pública posterior a tudo isso para tentar reverter, mas o fato já estava consumado e a comunidade acabou perdendo. Então, parabéns pelo seu grande expediente, vereador. Não, vereador, presidente, eu lhe agradeço pela parte, por isso que eu lhe chamei, porque o Vá Excelência também é um grande lutador e batalhador para aquela região, e, principalmente, para aquela obra ali, que nós estamos aguardando. O presidente, inclusive, ontem, na sexta-feira, quando estava conversando com algumas pessoas, alguns disseram assim, ah, vereador, mas não adianta, tanta coisa já foi feita. Daí eu disse para eles, se nós continuarmos a ficar parados, presidente, não vai sair mesmo. Se nós continuarmos a ficar esperando que venham, que vão arrumar para nós, não vai sair. Nós tivemos em Cruz Alta, quando criamos a comissão de duplicação da rodovia ali, do Trevo até Pintado e Pontão, o que esse dinheiro de Cruz Alta serve para nós? Vocês estão atrasados 20 anos, 20 anos estão atrasados para se fundir com aquela obra, porque nós temos centenas e centenas de obras no Rio Grande do Sul, e as que saem, quando tem uma pressão política, quando tem uma pressão da população, dos seus vereadores, do deputado, da região, do prefeito, as obras saem. Então, não podemos ficar esperando, nós temos que continuar, presidente Patrick, novamente, tempo em tempo, nós temos que continuar levantando essa questão, reivindicando essa questão, sensibilizar o poder público municipal, que na verdade vai tocar para o município fazer, a população paga iluminação pública, a população precisa de segurança, a universidade é próxima desse local, saindo da universidade até a entrada do IEF Sul, é tudo escuro, as pessoas, muitos estudantes de fora alugam apartamento na região do bairro São José, Leonardo do Ilha, Parque Farropilha, e muitos estão se deslocando para a cidade, para o centro, pagando mais caro porque não conseguem a pé, são assaltados naquele local. Então, vamos continuar solicitando, vamos continuar reivindicando, vamos tentar agora no plano plurianual, como falei no começo, colocar recursos para que o ano que vem seja feita essa obra, se não sair esse ano, ou uma parte, uma parte cada ano, mas não vamos parar, porque nós somos cobrados, colegas vereadores, eu sou cobrado, com certeza o vereador Patrick mora próximo ali, também é cobrado, e nós fizemos o que pudemos, se mobilizamos, reivindicamos, e não vamos parar por aí, até que não seja resolvida a situação, nós vamos continuar trazendo esse assunto à tribuna, vamos continuar reivindicando junto ao Poder Executivo, junto ao secretário Cristo, que tem boas intenções de realizar essa iluminação nessa região aí. Vou passar uma partezinha para vocês verem, quando chega a próxima às sete horas, colegas vereadores, o movimento que dá lá é a escuridão, tem só a iluminação dos veículos que vão para a universidade, então gostaria que o pessoal passasse, essa filmagem não está muito boa, feito com telefone, então só para que a TV Câmara não pôde ficar até o horário que eu precisava, mas foi muito boa a participação da TV Câmara lá. Sai na entrada do bairro São José, o pessoal não entra no trevo ali, vão tudo fazer a volta lá, e o pessoal que vem pela Moron para ir para o bairro não consegue atravessar a rodovia. e aí é Olha a escuridão que existe lá na Mouron 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 Vamos continuar reivindicando Vamos continuar também com o senhor prefeito Luciano A possibilidade do município, como disse, fazer em partes Essa obra que na verdade era responsabilidade do governo federal Mas infelizmente o município às vezes tem que arcar com obras Que não são competentes do executivo, sim competentes do governo federal Mas vivemos aqui em Passuna e a população precisa dessa obra Muito importante para aquela região Pois não, vereador? Parabéns, Pedro Danelli, pelo grande expediente O vereador Patrick lembrou bem Muito foi brigado, lutado, cabeçado por vocês Que representam aquela região, vereador Patrick Eu sei o Pedro Danelli E naquela época a gente sabe que não foi tomada as providências necessárias Tem um depoimento aí nessa tribuna Que a respeito daquela passarela Aquela passarela estava sendo feita Só para beneficiar a empleiteira que fez aquilo Porque a fortuna que foi empregada naquela passarela É um absurdo e a maneira que ela foi feita É só um débil mental para usar aquela passarela Porque as pessoas podem correr o risco de vida Que estão correndo o risco de atravessar E não usar aquela porcaria que foi feita Aquilo ali na época nós comentamos Quando vimos o projeto, vereador Patrick Se fosse feito por baixo Um simples túnel resolveria o problema E todo mundo usaria aquilo lá Se gastaria 10% do que se gastou Mas a gente está acostumado a viver isso nesse país E queira Deus que alguma coisa seja feita Que pare Porque tudo quanto é obra pública Custa no mínimo 600, 700, 800% a mais Do que se fosse feito na vida privada E isso é que tem que parar nesse país Senão não vai ter fim Eu vou encaminhar agora com a ajuda de vocês Essa semana Ao executivo municipal, vereador Patrick Os contatos com o Dair, com o Denit Vereador Pedro Dair Para ver que se o município de Passo Fundo Posta através do prefeito Luciano Azevedo Da Secretaria de Obras Resolver o problema daquele trevo do Boqueirão Aquele movimento que nós vimos ali Terrível Lá no trevo do Boqueirão Vai fazer fila lá na entrada do São Miguel Às 6 horas da tarde É uma roleta russa Um trevo ultrapassado Onde só a Avenida Brasil tinha movimento Hoje o movimento Ao contrário da Avenida Brasil É o dobro do que é na Avenida Brasil E as pessoas não conseguem atravessar o trevo Sem contar que os nossos irmãos caminhoneiros Não tem como enxergar quando entram naquela rótula Eles tem que fazer um L numa carreta Para enxergar o trevo da Avenida Brasil E isso está causando um transtorno muito grande Graças a Deus que a paciência do nosso motorista É muito grande E não tem acontecido ali acidente Fatais naquele trevo Acidente de pequenas montas De danos materiais Acontece todo dia E não é noticiado Mas parabéns pelo grande presidente Por essa preocupação com a população Principalmente aquela região lá Que corre o risco de vida muito grande Obrigado vereador pela parte Concordo plenamente com vossa excelência A questão da entrada do Buquerão É um problema sério também Eu tinha notado para falar isso Então nós temos dois problemas sérios Ou mais Mas a saída aqui para Erechim Para Lagoa Vermelha Para a Universidade E essa entrada e saída para a Soledade Carazinho Que é um problema sério isso também ali E que com certeza ali É uma área que é Que é domínio do Dyer E acredito que nós também temos Vereador aí De fundo por vossa excelência Que é daquela região Também dá apoio para vossa excelência E nós A Câmara de Vereador Levantar essas questões aí Pois não vereador Vereador Pedro Danelli Quero cumprimentá-lo pelo grande expediente Também Como é o seu primeiro grande expediente Nesse ano E a minha primeira oportunidade que eu tenho De falar com o senhor Do microfone da parte para a tribuna Dizer que Uma satisfação muito grande Poder estar compondo Dessa legislatura com o senhor Eu que Tive oportunidade de trabalhar Muitos anos aqui na casa Fazendo assessoria Nossa amizade de longa data Tenho certeza Assim como o vereador Ruti falou Que o senhor vai nos ensinar muito Nesses quatro anos aqui Vai ser um grande aprendizado Além do que a gente já teve Convivendo com o senhor aqui Mas quero falar também Sobre a questão do movimento Ali naquele Naquele trevo ali Vereador Pedro Danelli Especialmente no início Da tarde No início da noite Quando é o horário O pessoal vai para a universidade Muitos motoristas Isso está sendo um grande perigo Que está se tornando E é importante Esse alerta O que o senhor faz aqui Porque em breve Podemos ter acidentes graves Ali naquele local O pessoal está optando Por não entrar mais Naquele trevo ali Do bairro São José Fazer a volta E entrar No segundo trevo Lá em cima Em vez de entrar Naquele primeiro trevo Ali que vai para a UPF Faz a volta Passa nessa bendita passarela E pega o outro trevo Porque ali Tranca tudo Não tem Ninguém consegue passar Então Eu me lembro Que o senhor está lutando Isso há quase 10 anos Já fazendo esse alerta E queremos Nos somar aqui Vereador Para ver se a gente Consegue mudar Alguma coisa ali Naquela BR Que realmente está Muito perigoso Muito obrigado 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 Colegas vereadores Para a atenção Dos colegas Que estiveram à parte Não tenho mais tempo Para continuar Mas foi importante Nossa participação E a participação Dos colegas Então É uma boa sessão Para todos nós Com certeza Temos grandes vereadores Que poderiam fazer Uma bela legislatura Parabenizamos Os grandes pedidos Do vereador Pedro Danelli Comunicação De líderes Escrito Bancada Do Solidariedade Senhor presidente Senhores vereadores Quero Registrar aqui Na tribuna Hoje Que nessa segunda-feira Está iniciando Lá na EMEI André Zafari Que é a nova escola De educação infantil Do município Que é a escola da Vila Luís A escola modelo Hoje está iniciando lá Vereador Rufa O chamamento aos pais Para que os pais Possam apresentar A documentação necessária Para fazer a matrícula Nós sabemos Foi amplamente divulgado Que aquela escola Vai ter capacidade Para 500 crianças Vereador Valdo Até os 6 anos de idade Nós estivemos lá Fazendo uma visita Até os 6 anos de idade E nós tivemos Até o momento 370 inscrições Quer dizer Ficou até Em número de inscrições Abaixo ainda Da capacidade da escola Que é para 500 crianças Mas mesmo assim A gente quer fazer Trazer essa informação Aqui na tribuna Para os pais Que mesmo assim Num primeiro momento Não serão matriculadas Essas 370 crianças Por quê? Porque o município Vai depender Da contratação De professores A contratação De monitores Inclusive nós estamos Num momento decisivo Da discussão Da reposição salarial Dos servidores Para esse ano de 2017 Então se aguarda Todo esse desfecho Para saber A capacidade que o município Vai ter de fazer As nomeações E contratar Novos professores Então Dos 370 nós tivemos A maior procura Do zero Aos três anos Que é berçário E as primeiras As primeiras Turmas ali As iniciais Então foram as mais procuradas Mostrando que há uma necessidade Dos pais Especialmente Os pais que precisam Trabalhar E precisam deixar Seus filhos Na escola Mas tem uma proposta Que poderá ter que Ser discutida aqui na câmara Que eu já trago De antemão Para os senhores Que é o seguinte Nós temos ali Na Vila Tupinambá Vereador Saul Spinelli A escola Pequeno Polegar A escola Pequeno Polegar Tem um número Vou fazer uma redundância Aqui A escola Pequeno Polegar Tem um número Pequeno de alunos Então Essa escola Poderia facilmente Ser absorvida Pela EMEI André Zafari Com os professores E com os monitores Secretários de escolas Indo também Para essa escola Aí sim O município teria Recursos humanos Suficiente Para atender 500 crianças E atendendo Inclusive as crianças Do Pequeno Polegar Iria zerar A fila de espera Em toda aquela região Da cidade Vereador Saul Conselho de uma parte Rapidamente Eu só gostaria De dizer o seguinte Que esse é um debate Importante Parabenizo O companheiro Por abordar Essa bandeira Mas nós temos Que dois temas Para ver Na escola de ensino infantil A questão Do turno integral Que é um debate Nacional E que não temos Aqui em Passo Fundo O turno integral Nas escolas de ensino infantil E o transporte Para as crianças Quando as vagas São garantidas Em outras comunidades Que não As comunidades Que elas residem Muito bem Vereador Obrigado pela parte Conte comigo Vamos trabalhar Junto nessas bandeiras Obrigado Senhor presidente Agradecemos ao Ronaldo Rosa Vereador de solidariedade Comunicação de líderes Vereador PRB Leandro Rosso Senhor presidente Senhores vereadores Quero aqui parabenizar O vereador Pedro Pelo grande expediente Dizer que o Pedro É um vereador De tradição na casa E um defensor Do Parque Farroupilha Eu tive o privilégio Também de trabalhar Com ele aqui Desde o ano de 2000 Não é Patrick E junto contigo Representam Aquela parcela da cidade Parabéns vereador Também saudar O meu presidente de partido O José Mar E o suplente De vereador Natalino E dizer Que dia 6 de maio Estaremos realizando Aqui na casa O filia 10 PRB Onde estaremos Formando uma nova comissão E trazendo lideranças De diversas áreas Diversos setores De nossa cidade Mas presidente Estive no No sábado Representando a casa No CTG Tropel de Caldilhos Lá Meireles Que é o tradicionalista E o Matheus também Que defende essa área Comemos um bom churrasco E vimos o modelo De gestão Que é implantado Naquele Tradicionalismo Naquele CTG Pois lá Além das apresentações Da representação Do nome da cidade De passo fundo A todo o estado Eles mostraram Que ainda O velho e bom churrasco A um preço acessível Meireles É servido na mesa Faço referência Tive o privilégio De representar a casa E também Abrindo Um espaço Presidente Que nós vereadores Temos que ocupar É nos eventos Que vamos Divulgar a Câmara De Vereadores Matheus Divulgar nossos trabalhos Porque aqui Cada vereador Representa Uma área E uma parcela Da sociedade Para minha alegria Também no sábado Tivemos de volta O Prefeitura Bairro a Bairro Lá no Santo Antônio Da Pedreira Foi realizada A 36ª edição Parabenizo aqui O novo coordenador Do programa Meu amigo Ademir dos Santos Desejo a ele Muito sucesso Pois a gente sabe Da responsabilidade A gente sabe Do compromisso Que o programa tem Agora Num novo formato Econômico Como foi questionado Nessa casa Não é Rufa E o Prefeito Solicita os 3 minutos De vereador Como sempre digo A crítica Vereador Patuz E vereador Luiz Miguel Quando ela é Construtiva Ela é bem vinda E o bairro a bairro Então não tem mais A estrutura Como teve Na minha gestão Mas estavam lá O senhor Prefeito Municipal Todos os secretários Coordenadores Vereadores Desta casa Ouvindo a comunidade E lá Principalmente Estando perto Dos moradores Ouvindo as reivindicações As propostas Críticas Não é Rufa Mas estávamos lá Mesmo sem luz Mas estávamos lá Parabenizo o Prefeito Luciano Pois o bairro a bairro Como eu falei No início Do meu mandato Aonde eu ia Eu era Muito cobrado Aonde eu ia Me identificaram Muito com o programa E para mim A alegria Poder ver o bairro a bairro De novo Nos bairros Alex Levando obras Melhorias Trabalhos Que a Prefeitura Realiza Trabalhos que mudam E melhoram A vida das pessoas Por mais simples Que ele seja De uma troca De lâmpada A uma canalização Ao asfalto A reforma A reforma da UBS A reforma da escola Parabenizo o Prefeito Pelo modelo de gestão Pois em momento de crise Se cria Em momento de crise Beto Se inclui a gestão Então está de volta O programa E eu faço aqui Presidente Um desafio Eu gostaria Que a Câmara De Vereadores Estivesse lá Agora não no seu Standard Né Mas que tenha lá Na sua mesinha Vereador Ronaldo Câmara de Vereadores Participando De todas as edições Valorizando Lá o banner Da Câmara Valorizando Os vereadores Do bairro Patrick Que lá Como estava Eu Vereador Rufa O vereador Patrick Representando a casa Vereador Fernando Vereador Renato Estávamos lá Ouvindo a comunidade Valdo Estávamos lá Eu particularmente Ouvindo meus eleitores Ouvindo os meus amigos Mas principalmente Resolvendo Muitos problemas Pois ali estavam Secretários Ouvindo E dando atenção Merecida A toda a comunidade Então Parabenizo Prefeito Luciano E a gestão Seja bem-vindo Bairro a bairro Ganhe a cidade De Passo Fundo Ganhe os bairros Do nosso município E ganhe a toda A população Passo Fundense Muito obrigado Senhor presidente Agradecemos a manifestação Do vereador Leandro Pedimos que ele faça Junto ao setor jurídico Mas pedimos então Que vossa excelência O faça Por escrito Para que a gente possa Respondê-lo Por escrito Comunicação de líderes PSD Vereador Pois não Pois não A ideia é ter a representação Da casa Com certeza Então assim Se não haver a possibilidade Que os vereadores Também participem Em todas as edições A casa sempre foi representada Por um vereador Desta casa Mas eu me sentiria Orgulhoso De ver o banner da câmera Com certeza Obrigado Doutor João O senhor tem um tempo De até 3 minutos Boa tarde Colegas vereadores Senhor presidente Comunidade que nos acompanha Primeiramente Gostaria de cumprimentar O colega E o grande amigo Vereador Pedro Danelli Pelo seu grande expediente Falo aqui na tribuna O que já falei pra ele Que pra mim É uma honra Estar trabalhando Nessa gestão Do lado De um amigo tão querido Meus parabéns Vim falar um pouco hoje Sobre uma reunião Que tivemos Colegas Na sexta-feira passada Eu e o vereador Mateus Vesp Com o representante Do sindicato Dos servidores públicos Do Simpasso Nosso amigo da luz E a professora Paraguaíta Representando o Grefim O assunto foi a questão Da reposição Dos vales alimentação Dos servidores aposentados Nós fomos ouvir Qual é a demanda Né Matheus Dos servidores E expusemos lá Nossa opinião Sobre o assunto E que eu vou falar Um pouquinho agora Acredito que toda Toda manifestação Quando um grupo De pessoas Ou alguém Entenda que algum Direito seu Seja lesado Ela é legítima E deve sim Se manifestar E buscar o reparo De todo e qualquer Dano que Esteja eminente Mas essa manifestação Tem que ser pautada Em questões Legítimas Elas tem que ser Juridicamente viáveis E possíveis A questão Do vale alimentação Sempre foi Um pagamento Irregular Lá de 93 Se não me engano E que na verdade Exprime um Traz junto Um vício De origem Na verdade Nunca foi um pagamento Válido Logo Não há de se falar Em direito adquirido Uma vez que Para isso Deveria No mínimo Alguma vez Esse pagamento Ter sido considerado Válido Ato que sempre foi nulo Logo Juridicamente não existe Porém O que aconteceu E aí O vereador Matheus Concorda comigo Foi o que nós falamos Para os servidores A gente concorda E caso essa seja a pauta Nós iremos lutar a favor É que seja buscado Esse reajuste Que 93 Ainda Não foi dado Para os servidores Era para ser um reajuste salarial Foi dado em Verba Indenizatória Vale alimentação Não pode Vereador Rufo Salário é salário Verba indenizatória É verba indenizatória Demos a nossa opinião Nesse sentido Inclusive Até falamos Né Vereador Que caso O sindicato Opte por esse caminho Pode contar conosco Por esse Esse sim É um caminho Legal Legítimo E previsto No nosso ordenamento Jurídico nacional Motivo pelo qual Demos Esse caminho Digamos assim Falamos que caso A pauta Vereadora Luí Seja essa Não seja A luta pelo vale Alimentação Mas sim Por uma reposição Que já teria sido feita Há mais de 20 anos Atrás E não foi Pode contar com esses Vereadores Que estaremos ao lado Comunicação De líderes Escrito a bancada Do PDT Senhor presidente Senhores vereadores Comunidade que nos prestigia Na tarde de hoje Telespectadores do canal 16 Quero aqui Senhor presidente Nesse Nosso tempo De fala Do PDT Mas quero fazer Uma rápida E breve Prestação de contas Desses Desse nosso Primeiro 100 dias Do segundo Mandato Até brincava Com o vereador Saúl Não, mas tu já está No segundo Mandato Não são 100 dias São 1560 dias Vereador Alex Mas nesse nosso Segundo mandato Nós estamos Completando hoje Então 100 dias Que na verdade Passa a ser Uma data Quase que simbólica Em todos Os mandatos Aqueles que são Prefeitos Por óbvio Também fazem As suas prestações De contas Então quero aqui Externar a comunidade Do Passo Fundo Aquela comunidade Que me colocou De forma Pela segunda vez E dizer Que apresentamos Ao longo desse tempo Foram Aproximadamente 151 Proposições 151 Proposições Tendo em vista Que foram 102 pedidos De providência 36 indicações Ao executivo Quatro projetos De resoluções Dois projetos De lei Tem mais cinco Projetos na forma Cinco pedidos De informações Uma moção Que foi aprovada A semana passada E um requerimento A qual nós encaminhamos A mesa diretora Então que totaliza 151 ações Que o nosso gabinete fez Envolvendo E se preocupando Com diversas Demandas Com diversas Proposições Que nos chegam Todo dia Então lá A gente falou Sobre educação Quando tratamos A questão Da educação No tempo integral Nós falamos Sobre a criação Da guarda municipal Que é um antigo desejo Que essa casa Vem lutando Vem batalhando E nós ainda Vamos fazer com que O prefeito Luciano Consiga Ao longo Da sua gestão Idealizar A guarda municipal Também a construção De uma unidade básica De saúde Lá na Vila Jardim Ainda A construção A aquisição De áreas Para o novo Distrito Industrial De passo fundo E também O sistema De instalação De câmeras De vigilância Nos transportes Coletivos Que está sendo Discutido Na nova licitação Então eu fico Muito feliz E aqui quero agradecer Meu gabinete De forma bastante Especial Também o Simor Que aniversaria No dia de hoje Gilberto Simor O Círio A Natália A Luciana Que conseguem Fazer com que A gente tenha Essa rotina De bastante trabalho Em favor De passo fundo Então fica aí Essa comunicação Na nossa Fala de hoje Comunicação de líderes Bancada do PP Vereador Rufa Senhor presidente Colegas vereadores Comunidade que não assiste O canal 16 Eu quero Parabenizar O Pedrinho Para o seu grande expediente Com os seus assuntos Abordados Também trago Essa tribuna A situação Da ponte Que liga A Vila Risse Ao loteamento Santa Maria 2 Localizado na rua Camilo Ribeiro Até quero que o Miquel Mostre as fotos Eu fiz o protocolo Dia 4 E por surpresa Dia 5 Seu no jornal Que eles vão fazer a ponte Então eu só estou mostrando Que eu tinha feito dia 4 E está no jornal Que eles vão fazer Não dá para passar ali E os moradores Da Santa Maria 2 Que vieram Tem até um vídeo Até eu quero que o rapaz Fale o vídeo da ponte Eu boto o vídeo Que o rapaz vai falar ali Que depois eu vou falando Então hoje nós estamos aqui Junto com o seu Nilo Na ponte Na rua Camilo Ribeiro Que liga o bairro Vila Risse Ao bairro Santa Maria 2 Nós queríamos saber Seu Nilo Então o que vem acontecendo Aqui Qual que é a situação Aqui da ponte Nós temos 10 de setembro Sem saída Tem as crianças Que estão precisando Ir na escola Aqui na Na Vila Risse Não tem trânsito nenhum Eles tem que fazer 3 quilômetros Para vir na Vila Risse Rodeando Para São Luís Gonzaga E nós temos Grande dificuldade No trânsito Nós que foi prometido Para fazer o asfalto A fazer essa rua Asfaltar nosso bairro Tudo até hoje Não foi feito nada Nós temos 10 de setembro Esperando Alguma coisa Para o prefeito Para o secretário de obra Se manifestar Por nós E a questão Desse estumbo Aí seu Nilo Como é que foi Que vieram trazer Esse estumbo Esse estumbo Tuxera mês De novembro Tuxera esse estumbo Então os tubos Tudo ali Feita a ponte Até agora Não fizeram nada A ponta está quebrada As planchas estão quebradas Tudo Não tem trânsito nenhum Tudo quebrado Aqui Não temos como se manifestar Não temos como trânsito Não tem nem pedestre Dá para dizer Para passar aqui Ariscada A vida dos pedestres Cair para dentro Dos buracos ali Isso é uma vergonha Para passar Os pessoal que trabalham Precisa de trânsito aberto Aqui Não tem trânsito nenhum Isso é uma vergonha Para passar fundo Nós tivemos que se manifestar Nós tivemos que fazer Uma ocorrência Sobre isso ali Porque o prefeito Não fez nada O secretário de obra O Bordinho Não fez nada A ponta é toda quebrada Botaram duas cargas De terra na frente Tudo que é lá Botaram uma carga de terra Para não passar Por que então Deixaram interditada Podia passar de bicicleta Um trânsito ali Livre Não fizeram nada Até agora 10 de setembro Esperando alguma solução Não fazem nada Por nós Então vamos aguardar Vamos encaminhar O pedido E vamos aguardar Esperamos que o secretário E o prefeito Possa fazer alguma coisa Pelo pessoal Então vocês estão vendo Que o trânsito Que vem da Santa Maria 2 Essa é uma rota Que está para São Cristóvão E as crianças Que estudam Da Santa Maria 2 Que vem para Vila Risse É o Passa Praça Pontes Nós temos que fazer Toda uma volta E a volta É grande Para fazer a volta Então eu fui lá Por surpresa Eu fiz dia 4 Daí dia 5 Seu no jornal Parece que até Os caras me copiaram Mas já estava pronto Também quero Também quero Aí é o bairro a bairro Eu tive o presidente lá Leandro Rosso É o meu bairro Onde eu moro ali Que está ali Muito importante Tem esse senhor aqui Muitas reclamações Da saúde Até vou mostrar ali Está com exame Eu disse Olha Está secretário Então está aí Não adianta botar As pessoas As coisas não resolverem Disse que era para ir lá Na segunda-feira Me ligou E disse que não resolveram nada Então eu fico feliz Que não tem Aqueles gastos Que estava tendo Com lona Com show E mais Tinha mais A imprensa Que era direto Não está tendo mais Que bom Evoluiu bastante Eu gostei Fui lá por exemplo Porque o meu bairro Está lá Bastante CC Viu a comunidade Muita pouca gente Está lá na comunidade Eu conheço todo mundo lá O que tem lá Olha É CC Viu secretário Gente que trabalha na prefeitura Então Mas Primeiro não tem gasto Ele conceda a parte Mas que bom Vereador Foram os CC Foram os secretários A comunidade Os vereadores Representando o bairro E o que eu trouxe na tribuna Aquele gasto Que houve Desnecessário Que agora Olha ali onde que aconteceu Tem associações De moradores Tem CTG Tem igrejas Que poderão emprestar Para fazer esse evento Que eu acho que é importante Os secretários Ir lá Ouvir a reivindicação Da comunidade Logicamente Que a comunidade Espere que seja atendido Que não adianta Os secretários Ir lá Ouvir as reivindicações Da comunidade Que são muito E não acontecer nada Esperamos que aconteça Mas de uma coisa boa Os gastos Daquela famosa lona Daquele famoso contrato Daquela empresa lá Não aconteceu Muito obrigado Até foi no colégio Romana Gob Eu até tinha feito As emendas Impositivas Que foi vetado Que o prefeito Foi lá Deu uma Onde tinha que recapiar Algumas coisas Foi feito Até não pude voltar Eu tinha que ter voltado Hoje lá Falar com a diretora Não pude Mas a semana passada Para ver como é que ficou O fechamento da escola Tudo certinho Como eu já tinha feito Os pedidos com o secretário E o Ronaldinho Me falou aqui Da escola Pequeno Polegar Eu até tive na escola Lá na IMEI Pequeno Polegar O secretário O que ele falou para nós Que não vai fechar Pequeno Polegar Então eu fico assim Surpreso Quando de repente Haverá a possibilidade De fechar Para ir na IMEI Lá na Vila Luísa E eu acredito assim Que não precisa fechar O Pequeno Polegar Continua, sei lá Como o secretário falou Fica os menores lá E na Vila Luísa É para 500 pessoas 500 crianças No momento é para 100 Eu só queria que ficassem As crianças do bairro da Vila Luísa Para começar Não pegar de forma Que é para 100 pessoas Comunicação de líderes Bancada do PTB Boa tarde Presidente Mesa diretora Colegas vereadores Público aqui presente no plenário Também os telespectadores Da TV Câmara Canal 16 E aos meus colegas Da imprensa Que estão por aí Fica o meu abraço Vamos trazer No nosso registro Do Último sábado Estivemos Prestigiando aí O programa Bairro a bairro Primeiro do ano E primeiro Que eu participo Uma coisa muito linda Ver o poder público Próximo à comunidade Vendo a realidade De quais são as necessidades Que a comunidade necessita E a comunidade Também conhecendo Quem são nossos líderes Quem comanda nós Que coisa linda Ver lá O prefeito Vice-prefeito A secretaria Os secretários lá Atendendo o público Muito lindo Muito bonito Gostei muito Deste bairro a bairro Acho que isso Só tem a crescer E a desenvolver melhor A nossa cidade Desta forma Tendo aquele diálogo Aquela conversa Com a comunidade Então assim Quero aqui deixar O meu registro E parabenizar A comunidade De Santo Antônio Da Pedreira Pela receptividade Que nós tivemos lá Um povo hospitaleiro Cordial E também Claro Deixar aí Os meus parabéns Também Ao nosso poder executivo Ao nosso prefeito Luciano Azevedo Vice-prefeito João Pedro Nunes E também Aos seus secretários Que lá estiveram Coisa linda Ver aquelas crianças Se apresentando Que coisa bonita Fazendo uma menção A Páscoa Nós que estamos na quaresma Que bonitas Apresentações Daquelas crianças E a gente vê no olho O brilho de cada criança A esperança Em nós políticos Que o futuro deles Dependerá de nós Que coisa linda Então está de parabéns Aí O programa Bairro a bairro Deixo aqui O meu registro Ontem Domingo Também Estive participando Aí No bairro Santa Maria No primeiro Festival da culinária Campeira Do CTG União Campeira Quero registrar A presença Do patrão Seu Delmo José Rosa Fernandes E também Do capataz André Ricardo Do Aco Obrigado Obrigado pela presença De vocês E desde já Quero aqui Miquel Bota para nós Ali Faz favor A imagem Quero deixar aqui Também o nosso registro Que lá estivemos Participando deste evento E vimos As dificuldades Da entidade Mas Quero desejar a vocês Presidente Nos concede aí Os minutos De vereador Concedido Tá bom então Mas aqui Quero fazer o meu registro Então como vinha falando Do CTG União Campeira Que lá ontem estivemos Fomos muito bem Recepcionados Por esta patronagem Querida Onde Serviram lá Mais de 20 Pratos típicos Da nossa culinária gaúcha CTG lotado Mais de 400 pessoas Meu amigo Leandrio Matheus Vesp E pessoas que admiro A nossa cultura A nossa tradição Que belo evento Depois na sequência Grupo Pataz Fazendo uma domingueira Também aqui Quero deixar o registro De agradecimento As entidades CTG Moacir da Matafortes CTG Estância Nova E também a Associação De Moradores Que emprestaram Os pratos Talheres Espeto Panelas Dizem que a nossa patronagem Estava sem E as pessoas Se ajudaram As entidades Se ajudaram E conseguiram fazer Este evento Então fica o nosso registro Parabéns Pela forma que vocês Estão chegando E conduzindo as rédeas Também Quero deixar aqui O nosso registro Que fomos homenageados Neste evento Recebendo Menção Honrora Honrosa O Centro de Tradições Gaúchas União Campeira De Passafundo Rio Grande do Sul Concede A Evandro Meireles O presente diploma Por sua relevante Contribuição Para o desenvolvimento Da cultura gaúcha Apoiando a causa justa Do CTG União Campeira Firmando este compromisso E a partir de hoje Passando a ser padrinho De honra Desta casa tradicionalista Que orgulho Obrigado Por me conceder Este privilégio E contem com este humilde Peão do Rio Grande Aqui Para defender a nossa cultura E a nossa tradição Então meus amigos Desejo a vocês Boa sorte Nesta caminhada Que Deus ilumine a mente Do patrão Do capataz Que conduz As rédeas da santidade Que vocês possam Retomar novamente As invernadas artísticas Invernadas campeiras Grupo de Calvalgadas Que lá sempre teve Da meu CTG União Campeira E assim arremato O meu discurso de hoje Dizendo Viva o Rio Grande Comunicação de líderes Bancada do PCdoB Boa tarde Colegas vereadores Amigos que estão presentes No plenário Agradecer Cedência desse tempo Ao nosso líder partidário Vereador Rude Queria saudar Também A presença dos trabalhadores Do transporte coletivo Rodoviário Da nossa cidade Que se fazem presentes Aqui a representação Do SINJURB Todos Têm acompanhado Este momento Em que os trabalhadores Das mais variadas categorias Vereador Eloy Têm se mobilizado Pela manutenção Pela ampliação Dos seus direitos Tem sido aqui Através dos sindicatos Servidores municipais O CIMPAS O CMP Que na semana passada Estiveram aqui na casa Pedindo Que os vereadores Pusessem intervir Junto ao executivo municipal Nas negociações Referente A sua data base Já na sexta-feira Tivemos Um comunicado importante De uma nova proposta Por parte do executivo Chegando a 5.1 E agora Nós estamos acompanhando Também A reivindicação Dos trabalhadores Do transporte coletivo De nossa cidade Que negociam Com as empresas Coleurbi E Transpasso Estão num momento De luta Parabenizar a eles Dizer que A bancada Do PCdoB Em meu nome Em nome do vereador Rúdio Está à disposição Dos amigos Para que a gente Possa Auxiliar naquilo Que é possível No diálogo Com as empresas Estamos acompanhando A luta de vocês E dizemos Que é uma luta Boa Que deve ser travada Nós Que sabemos Do dia a dia Do trabalhador No transporte coletivo Porque Não são raras As oportunidades Vereador Rude Que me desloque Pela cidade Usando o transporte Coletivo Do município Então quero me solidarizar Com a categoria E dizer que nós Estamos acompanhando As negociações Sabemos que existe Nesse momento Está acontecendo Uma rodada De negociação E esperamos Que ela Chegue A bom termo Dando resposta Ao movimento Reivindicatório Ao movimento Comandado pelo sindicato Que é um sindicato De luta E dizer também Vereador Ronaldo Rosa Que nós Aqui nessa Câmara de Vereadores E a bancada Do PCdoB Já assim Se posicionou Contrário As mudanças Da reforma Da Previdência Estamos acompanhando O que está acontecendo No cenário nacional E nos parece Que a população E os trabalhadores Têm conseguido Impor importantes derrotas Nessa proposta Que estava sendo apresentada Mas Não é momento De descuido Nem momento De comemoração É momento De ficar muito atento Porque se estão Falando em possíveis Mudanças lá Que modificam A proposta Original Nós Devemos estar Bastante atento Para que isso Se concretize Obrigado Presidente Comunicação de líderes Próximo a bancada A bancada Do PSDB Vereador Matheus Vesp Excelentíssimo senhor presidente Demais colegas Aqui presentes Cidadãos de Passo Fundo Que nos acompanham Gostaria de frisar Aquilo que o vereador Roberto Ozzon Já salientou Na tribuna Acerca da reunião Que tivemos na última Sexta-feira Com os representantes Do Simpasso Em que discutimos As questões jurídicas Pertinentes A exigência Por parte do sindicato Do pagamento De verbas indenizatórias Na modalidade Vale alimentação Como se Verbas salariais O fossem Ressaltando a todos Que há uma diferença Evidente Que a todos aqueles Que são Ligados A área jurídica Poderão Comprovar Entre verbas salariais E verbas indenizatórias As verbas indenizatórias São aquelas devidas A trabalhadores Que estão No exercício Da sua atividade laboral Em 1993 Deveria ter ocorrido O vereador Leandro Um reajuste Salarial Por um determinado índice Que não foi respeitado Pelo poder executivo Da época E que ao invés De pagar O reajuste salarial Verdadeiro Pagou Um valor Em outra modalidade De verba indenizatória Vale alimentação Ou seja Um pagamento Ilegal e irregular Já na sua origem Relembrando a todos Que atos Nulos Não se convalidam Se um determinado Ato Administrativo Nasce De modo ilegal Ele nunca cria Vínculos jurídicos Portanto A exigência De que hoje O executivo Pague esses valores É absurda E ilegal Soa até Como Ingenuidade Ou talvez Até Má fé Exigir que o executivo Hoje pague Uma coisa que é ilegal Devo salientar Postura coerente E correta Do poder executivo Municipal Do líder Do governo Também Que tantas vezes Tem salientado Essa tecla Vereador Alex Necker Da impossibilidade jurídica Do executivo Fazer esse pagamento Nós Como vereadores E representantes Do povo Vereador Rufa E peço até A sensibilidade Da oposição Nesse assunto Devemos ser Os primeiros Vereador Luiz Miguel A auxiliar Os servidores públicos Sem sombra de dúvida Desde que o façamos Na legalidade Solicito O senhor presidente O acréscimo Como comunicação Urgente De líder de bancada Concedido Nós iremos aqui É claro Estar de braços Abertos Para receber Os servidores públicos Que devem É claro De acordo Com a legislação Brasileira Serem atendidos Nas suas demandas Principalmente Naquilo Que se refere Ao reajuste salarial Adequado Que não ocorre Desde 1993 Agora é oportuno Salientar Que essa exigência Deveria ter sido feita Já em 1993 É uma malícia De certo modo Colocar a responsabilidade Sobre o governo Municipal Atual De um problema Jurídico Que foi criado Na década Retrasada Exigir que o prefeito Dê solução E ainda uma solução Ilegal A um problema Que não foi por ele Criado É má fé E digo aqui Vereador Rudimar É importante Que nós frisemos Criar a falsa Expectativa Nos servidores públicos Principalmente nos aposentados Vereador Rufa Que porventura Uma ação judicial Possa dar a vitória Aos servidores E que judicialmente Em algum momento Os servidores Caro presidente Patussi Mesa de diretora Colegas vereadores Senhoras e senhores Que se encontram Na sessão Hoje A tarde Famílias Que nos acompanham Pelo canal 16 Nas últimas Legislaturas Esta casa Aqui Tem tido Muita sorte Com seus Presidentes Passaram-se Vários Presidentes Por aqui E todos De forma Transparente Trabalharam Em prol Juntamente com Os vereadores Em prol Da comunidade De passo fundo Isso é bom Vereadores É bom para a cidade É bom para essa casa Mateus Enfim A transparência A lealdade É tudo O que essa casa Precisa E essa casa Está tendo Isso é muito Bom para todos Nós Boas senhoras e senhores O ano passado Vereador Eloy E demais Colegas Foi instaurado Nessa casa Uma CPI Da CODEPAS A qual Eu fui Presidente E nós Muito Trabalhamos Para trazer O resultado A comunidade De passo fundo Nós Trabalhamos Em cima De quase Oito mil Páginas Trabalho Ardo Demorado Mas Chegamos Ao resultado E Transferimos Esse resultado A comunidade De passo fundo O Vereador Saúl Rufa Um berro Geral De alguns Vereadores Dessa casa De algumas Pessoas Ligadas A Alguma Entidade Com relação A alguns Ônibus Alex A situação Que se encontrava Alguns ônibus Da CODEPAS Pois bem Senhores Hoje Exatamente Hoje Estão Se passaram Já 46 Dias Da licitação Que aconteceu Onde foram adquiridos 10 novos ônibus E E está Encalhado Lá no Banrisul Ainda E a cidade Aqui Os passageiros Solicitando Melhorias Juntamente Com essa Casa Então São Casas Assim Vereador Eloy Eu me refiro Ao senhor Que vossa Excelência Trabalhou lá Dentro da CODEPAS São Fatos Desse Vereador Alex Que nós Temos Que Temos Que entrar Em contato Com o Banrisul Com o Porto Alegre Para tirar Da gaveta Essa coisa Para que o município Possa Ronaldo Adquirir De forma Definitiva Essas 10 unidades Obrigado Uma bancada Escrita PSB Saúl Bancada Do PSB Boa tarde O senhor Presidente Boa tarde Aos Colegas Vereadores Quero Cumprimentar A comunidade Que está Aqui Presente Em especial O nosso Patrão Do CTG União Campeira Que Estão Assistindo A sessão De hoje O Capataz Também está presente E o tesoureiro Da União Campeira Então Quero parabenizá-los Pelo bom trabalho Que estão fazendo Lá no União Campeira Em função de levantar Aquele CTG Que não é fácil A luta é Constante Tem que fazer promoções E promoções Para ver se Entra o dinheiro Para tentar levantar O CTG É nosso patrão Belmo Que está Com toda a sua Patronagem A todo vapor Ontem Ontem Não pude estar presente No Na domingueira No almoço Que teve No CTG Porque estava Com outro compromisso Uma vez por ano Nós temos aqui Na nossa cidade O Copa Lousada Vereador Rude Copa Lousada De Boche E deu essa Coincidência De cair Na mesma data E eu tive Presente lá Vereador Patrick Representando A casa No dia 8 No dia 9 Foi um campeonato Maravilhoso Novamente E parabenizando As equipes campeã Paulo Necchio A São Peregrino Equipe São Peregrino Foi campeã E a nossa equipe Aqui de Passo Fundo A União Batuta Dos Ferroviários Também ficou em vice Ficou vice Então isso é Um avanço Para a nossa bocha Dessa categoria Que os melhores Jogadores Do Brasil Participam 32 equipes Então está aí Justificada A minha ausência Ontem No almoço Do CTG União Campeira Meireles Que sempre estive ali E eu Só tenho que agradecer O CTG Porque Há mais de 10 anos Sempre abriu As portas Para o vereador Tchekim Então Em outros eventos Com certeza Estarei presente Como sempre Estive Mas quero Falar aqui também Daquela ponte Lá da Vila Risse Vereador Rubro Que o senhor mostrou aqui E que já saiu no jornal Que a ponte Vai sair agora A comunidade Realmente tem que ter Tem que ter um bom senso De esperar Porque Aquela ponte Se fosse fazer novamente De madeira E em 15, 20 dias Estará pronta Agora como vai sair Uma ponte em concreto Poxa vida Tem o trâmito legal Né É 3, 4 meses As licitações Das empresas Então agora Chegou a hora Faz 6 meses Que eu pedi Para interditar Aquela ponte Antes das eleições Antes das eleições 15, 20 dias antes Porque ia acontecer Uma fatalidade Ali naquela Naquela ponte Ali Então O secretário Bordin Com o meio ambiente Foram lá E interditaram a ponte Agora então Vai sair do papel E a ponte Vai sair De concreto Então Paciência Que as coisas Acontecem Obrigado Comunicação De vereadores Escrito Vereador João Luiz Costa Senhor presidente Senhores colegas Vereadores Senhoras e senhores Aqui presente Na câmara Demais Telespectadores Da tv Câmara A imprensa Quero Aproveitar Cumprimentar O meu amigo E meu ex-colega Nestor Da nossa empresa Codepas Demais funcionários Da Coliurbi E fazer um comentário Aqui que Fiquei triste Com a notícia Do meu colega E amigo Vereador Paulo Neck Dizer que Essa documentação Ainda está parada No Banrisul Enquanto isso Os funcionários Os funcionários Da empresa Codepas Motoristas E cobradores E demais Pessoas que utilizam Os ônibus Da coliurbi Que estão de greve E dizer E dizer para eles Que continue Mobilizados E lutem Pelos seus direitos A empresa Codepas Uma empresa Que todos sabem Que está Com os ônibus Velhos Paga Mais Do que a coliurbi Tanto O salário Como O tique alimentação O tique alimentação Praticamente é o dobro Né Nestor Então Isso A gente vê Que é uma vergonha Os trabalhadores Fazem o mesmo trabalho E uns ganham mais Do que os outros Eu acho até Que no futuro Isso aí Teria que ser Iguais Todos receberem Iguais Trabalham No mesmo tipo De trabalho Motorista Cobradores Tem que receber O mesmo tique De alimentação Porque todos Todos comem Uma empresa rica Uma empresa poderosa Como a coliurbi Mas acredito Que vamos chegar Num denominador comum Os dois lados Tem que ser flexível E acertarem Para a comunidade Não ficar Pagando Com essa deficiência De ônibus Nas ruas Né meu amigo Rubem Rubens Martins Aqui presente Também Aproveitar Agradecer A presença Do Marlon Aqui também E dizer Para o pessoal Da coliurbi Continue Obrigado Obrigado Vereador Solicito Ao primeiro secretário Que possa Ocupar A presidência Enquanto Eu me manifesto Na tribuna Vereador Gleison Tempo regimental De três minutos Quero Quero Cumprimentar Presidente em exercício Nesse momento Vereador Ronaldo Rosa Demais colegas vereadores Comunidades Que se faz aqui presente No plenário Destacando também Os funcionários Da empresa Coleurbi Que estão acompanhando A sessão Telespectadores também Da TV Câmara Canal 16 Que nos assistem Neste momento Mas Vem até essa tribuna Vereador Alex Para dar também Continuidade ao seu tema Que você abordou Sobre a reforma Da Previdência Que muitas vezes Nos últimos Dias Nos últimos Nas últimas semanas Né vereador Não se fala muito Nesse assunto Não se dá Tanta margem A um assunto Tão importante Que pode sim Com algumas mudanças Feitas Prejudicar Milhares de brasileiros Então realmente A gente muitas vezes Se preocupa Em determinados Seguimentos Não que não sejam Tão importantes Mas nesse momento Nós não podemos Cruzar nossos braços Né vereador Patuz Tanto é que vamos também Botar uma moção De repúdio Nesta tarde Também relacionada A esse tema Porque de fato Muitas pessoas Serão prejudicadas Nós como legisladores Desta casa Não compete A nós Essa decisão Mas agora Movimentar Conversar Conversar com as pessoas Reunir Entidades Reunir Fazer esse movimento Para que de fato A gente possa De uma forma ou de outra Aqui mesmo Na nossa cidade Passa fundo Mobilizar As pessoas envolvidas Porque são A perda é grande Vereador Matheus Então de fato Essa é a nossa primeira fala Para que a gente possa sim Reunir Não somente Os colegas vereadores Nessa causa Tão importante E o que nos cabe Como legisladores A gente vai fazer Eu tenho certeza Absoluta Nesse sentido Quero também Destacar Algumas visitas Que a gente vem fazendo Diariamente Principalmente Nas EMEIs Vereador Colúcia Onde de fato A gente trata De educação Nessa casa É uma bandeira Nossa E a gente vem Observando também O quanto Algumas Diretoras Continuam Com algumas certas Dificuldades No seu dia a dia Com relação Principalmente A questão Da parte física E isso a gente vem Dia após dia Comentando nessa tribuna Para que melhorias Sejam feitas Temos sim agora A escola modelo Localizada No bairro Vila Luiz Mas de fato A gente não pode sim Deixar De dar atenção As demais EMEIs Da nossa cidade Seria isso Senhor presidente Comunicação de vereadores Próximo vereador escrito Vereador Aristeu da Lalana A bancada do PTB Devolvo os trabalhos Ao vereador Gleice Senhor presidente Senhores vereadores Uma saudação As pessoas Que estão aqui Nos assistindo Aos telespectadores Do canal 16 Senhor presidente Quando estava Prestando muita atenção A respeito Do grande expediente Do vereador Pedro Danelli Passou Matheus Pela minha cabeça Aqui Um colega Que veio ao microfone De a parte Acho que foi o vereador Spinelli E falou E falou E falou Das EMEIs Das nossas crianças E que O município Tem que cuidar Do transporte Das crianças E eu sempre Não é do município Não é do estado E não é da união Essa pessoa Tem que ser respeitada O que nós temos Que fazer Na questão Das EMEIs Não é de arrumar Transporte Para os alunos Ir de um bairro Para o outro É que se tenha Legalidade E lealdade E fiscalização Para que os alunos Do bairro operária Estudem no bairro operária No bairro Zaque Estudem no bairro Zaque E que não possa ter Aquele apadrinhamento Que existe Ao longo dos 20 anos Que é só esse Que eu posso falar Que acompanho Que vai lá Um padrinho E coloca uma criança De um bairro No outro Vereador Luiz Miguel Essa escola Lá da Vila Luisa Agora É a hora Que tem que ser Os alunos da Vila Luisa Vereador Luiz Miguel Tem que ser Os moradores Daquele bairro Daquela região Que as crianças vão lá Para facilitar o caminho Facilitar a vida Dos pais Né E não ficar jogando Criança De um bairro Para o outro E o povo Pagando o transporte Porque vai arcar Em quem Toda despesa Acaba Saindo no lombo De quem De quem paga Quem paga Imposto Então nós temos Que trabalhar Em cima da lealdade Em cima da dignidade Em cima da honra Eu acompanhei Junto com alguns Colegas caminhoneiros Nos últimos dias Senhor presidente Os debates Que estão acontecendo Sobre os pedágios Que estão querendo Voltar à tona No Rio Grande do Sul O pedágio Senhor presidente Vai chegar Vai chegar num ponto Que nós vamos Ter que dizer Que não vamos Mais pagar IPVA Por que? O IPVA Que é o imposto Sobre-aí Contra o motor Veador Paulo Neca 50% deles Dá para transformar Esse país Numa Rodovia De Bom atendimento Tranquilamente O que que acontece? Criou-se agora Dias atrás Uma Não sei o que De pedágio Concedido Eu tive a oportunidade Aqui perto de Santa Cruz Em 40, 50 quilômetros Tem três pedágios Uma porcaria Tem três pedágios Daquela Não sei o que Gaúcha De rodovia Uma porcaria Que fizeram aquilo Quem criou aquilo Tinha que apanhar Porque na verdade Na verdade Engenheiros Da Coviplan Na época Que foi tirado Os pedágios Para o Eduardo Beto Eles Baixariam o pedágio 50% E continuavam Com as praças Onde estavam Agora Está essa vergonha Que está aí O pedágio O preço Que está É um assalto Para o caminhoneiro É um assalto A maneira De que querem fazer Com que esse pedágio Funcione Goste ou não goste Quem é a favor Todo mundo Merece ter Uma estrada decente Agora O frete O caminhoneiro Aquele que transporta O progresso Desse país Esse sim pagar 30, 40, 50 reais De pedágio A cada 30, 40 quilômetros 200 quilômetros Quatro pedágio Mas É famigerado Essa história Da BR De Soledade Até Canoas Quatro pedágio Isso é um absurdo Aquela estrada É a estrada Que está Praticamente a metade Dela já duplicada Tem lugares Que não tem como duplicar Vai chegar na serra Que não tem duplicação O lugar mais perigoso Não tem como duplicar Então nós temos que começar A pensar As coisas A nível do Estado Que não se pode Fazer assim Ou se pode Privilegiar A mesma questão Do óleo e diesel Nós vivemos hoje O caminhoneiro O que ele Que transporta O progresso Desse país Não tem mais Como trabalhar Não existe mais Como trabalhar Aí quando faz Uma greve Até a Presidente da República Nossa ex-presidente Não deixou fazer a greve Não deixou Fazer uma paralisação Proibindo Mandando prender Então chegou num ponto Que não tem mais cabimento Um caminhão Gasta mais de combustível Nesses 200 quilômetros Mais de pedágio Do que de combustível Com o preço do frete Que está Não tem como trabalhar Depois para Daí nem Até a nossa Excelentíssima Presidente da República Não queria Todo mundo podia Fazer greve Quem criou a greve Foi eles Mas aí quando os caminhoneiros Foram fazer uma greve Ela resolveu De intervir Nós tivemos Essa vergonha Da Petrobras Entendeu A vergonha Escancarada Nesse país aqui Onde Todo mundo sabe Que ninguém mais vai preso Por isso que eu digo Nessa tribuna Tem que se mudar As leis E não os homens Chega De passar A mão na cabeça Da bandidagem Surgiu todo aquele comentário Pela ex-primeira-dama Do Rio de Janeiro Não, aquilo não tem Que ficar presa mesmo Mas o tempo que está Dando comida para ela No vereador Luiz Miguel O povo pagando imposto Dando comida para ela Tem que soltar Agora tem que tomar Todos os bens que teve Vai lá e soma O que que tu ganhava Licitamente Era isso Tu pode ter isso Que não tiver Volta para o povo Volta para o governo Vai para a leilão E termina Cafar Eu fui criticado Aqui pelas pessoas Quando falaram A respeito Do desarmamento Recebi Vários e vários E-mails Telefonemas De gente dizendo Que Ah vereador Tu era contra O desarmamento Eu dizia Nessa tribuna Quando surgiu A primeira vez A história Do desarmamento Diminuiu A criminalidade Diminuiu Desarmaram Os bandidos Que esse país Está virado Numa baderna E eu disse Nessa tribuna Não vai melhorar Nada Simplesmente O vagabundo Vai chegar na tua casa O vagabundo Porque é assim que tem que ser tratado Vereador Luiz Miguel E vai dizer Ó vereador Luiz Miguel Até você como policial Não está mais armado Me dá tua televisão Aqui trouxa Carrega pra mim Que eu vou levar É assim que estão fazendo Com o cidadão de bem A polícia não pode trabalhar A brigada A polícia não pode trabalhar Porque primeiro Tem que ver Dizer Ô anjinho Levanta as mãos pra cima Daí toma um balaço na cara Aí assalta um banco Faz escudo humano Chamam o cidadão de bem Do que eles querem Dão coronhada De pistola na cara De cidadão de bem E tu não pode fazer nada Então nesse país Se não mudar As leis e as regras Não adianta nada Nós estamos caindo naquilo Que muitos governantes Queriam implantar Nesse país Acabar com a dignidade Acabar com a hombridade E eles estão conseguindo Fazer isso Obrigado senhor presidente Obrigado vereador Seguindo o novo Regimento interno Da câmara Após 1h45min De sessão Vamos entrar Na ordem do dia Às 16h56min Consulto plenário Com todos os Colegas vereadores Nós temos Em discussão e votação Duas moções Se podemos fazer em bloco Ou cada um deseja Discutir Individual Em bloco Ok Ordem do dia Em discussão e votação Moção número 1 De 2017 Autoria do gabinete Do vereador Saúl Spinelli Propõe moção de apoio Acerca da manutenção Do turno integral Da escola aberta Parecer da comissão CCJ Parecer favorável Relator Vereador Evandro Meirelles Parecer da comissão CFPC Parecer favorável Relator Vereador Leandro Rosso Parecer da comissão CPDUI Parecer favorável Relator Vereador Pedro Danelli E parecer da comissão CCCDH Parecer favorável Relator Vereador Rafael Colucci Moção número 2 De 2017 De autoria Do vereador Luiz Miguel Chaz E outros Moção de repúdio A proposta Da PEC 287 De 2016 Que trata Da reforma Previdenciária Parecer da comissão CCJ Parecer favorável Relator Vereador Márcio Patucci Parecer da comissão CFPC Parecer favorável Relator Vereador Alex Necker Parecer da comissão CPDUI Parecer favorável Relator Vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá E parecer da comissão CCCDH Parecer favorável Relator Vereador Luiz Fernando Rigon Abertas as inscrições Colegas vereadores Pois não, vereador Presidente, eu não vou ocupar o espaço Para defender a moção Até porque eu acho Que é muito importante Presidente e demais Vereadores Agradeço os votos Que os colegas Darão Acredito que favorável A moção Mas isso É o sinal Que o Congresso Nacional Que o Senado Federal Saberá que Passa o fundo Vereador Rigon Que passa o fundo Com todos os vereadores De várias ideologias Políticas Que estão dizendo Não A forma Com que vem sendo Tratada Essa famigerada Reforma da Previdência Agradeço aos colegas Vereadores Obrigado Vereador Está em votação Colegas vereadores Presidente Presidente eu queria só comunicar e já fazer o convite. Anteriormente, o vereador Luiz Miguel me perguntou se já havia sido marcada a audiência pública da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que fará em passo fundo para debater a reforma da Previdência. Eu não tinha informação naquele momento, vereador Luiz Miguel, mas agora a nossa assessoria nos passa que já está reservado o plenário desta casa para o próximo dia 4 de maio, às 18 horas, a audiência pública da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que visa debater a reforma da Previdência Social. Obrigado. 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 Senhoras e senhores vereadores, tinha sido fita um acordo para votar em bloco, mas os vereadores Roberto Tozon e Matheus Vesp pediram que fosse a votação separada em função de que eles são favoráveis uma moção e a outra não, então nós pedimos para que os próximos colegas possam... Vamos fazer a votação? Vamos fazer então a votação novamente individual das moções. Moção número 001 de 2017, autoria do vereador Saúl Spinelli, propõe moção de apoio acerca da manutenção do turno único na escola aberta. Parecer das comissões CCJ, parecer favorável, parecer da comissão CFPC, favorável, relator Leandro Rosso Meirelles, parecer da comissão CPDUI, favorável, relator Pedro Danelli, parecer da comissão CCDH, parecer favorável, relator Rafael Culus. Está em votação, senhores colegas vereadores. E vamos fazer a votação, senhores colegas vereadores, para que os próximos colegas vereadores da www. adapting cuerpo, sobre거� consumidores dos sun bikes, Vereador Dallalana, V. Exª, faz favor. Aprovada por unanimidade a moção de autoria do vereador Saúl Spinelli, 001 de 2017. Moção número 002 de 2017, de autoria do gabinete do vereador Luiz Miguel Cheis e outros, moção de repúdio à proposta PEC 287-2016, que trata da reforma previdenciária. Aparecer da comissão CCJ, favorável, relator Márcio Patucci, parecer da comissão CFPC, parecer favorável, relator vereador Alex Necker, parecer da comissão CPDUI, favorável, relator Cláudio Rufa Soldá, parecer da comissão CCDH, parecer favorável, relator Luiz Fernando Rigon da Silva. está em votação, senhores vereadores. Aplausos. 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 Aprovada a moção, com dois votos contrários, o Matheus Vesp e o Roberto Tozon. O que é encerrada a ordem do dia, às 17 horas e 4 minutos. Voltamos à comunicação de vereadores. Escrito o último vereador, vereador Alex Necker. Colegas vereadores, primeiramente que gostaria de parabenizar os colegas proponentes das duas moções, tanto o vereador Luiz Miguel, como o vereador Saúl Spinelli, dois temas que são importantíssimos e que devem sim ter a opinião deste Parlamento. Parabéns, parabéns a todos. Segundo, queria tratar nesse rápido momento de uma avaliação, assim como fez o vereador Patussi. Nós estamos fechando 100 dias desse segundo mandato e procuramos nesses primeiros 100 dias ampliar ainda mais a atuação do nosso mandato com relação ao mandato anterior. Então, são pelo menos dois projetos de lei protocolados nesses 100 dias. São inúmeros pedidos de providência, indicações e outras demandas encaminhadas e respondidas à população. Mas o fundamental é que, nesses 100 dias, Michel, tu que está assumindo a Coordenadoria da Juventude, desejo muita sorte e trabalho, sei que competência tu tem, parabéns pela nova função. Nesses 100 dias, nós fizemos, presidente Patrick, vereador Rude, aquilo que mais defendemos e que achamos que é o principal papel do Parlamento. ampliamos ainda mais o diálogo com a comunidade, vereador Eloy, utilizando as ferramentas que já utilizávamos e apresentando uma nova, que é o nosso aplicativo de celular, que tem, sem dúvida nenhuma, feito a diferença nesses primeiros dias de novo mandato, possibilitando a interação ainda mais do mandato do vereador Alex com a comunidade. Então, fazemos aqui o nosso registro. São 100 dias de um segundo mandato que promete afinar ainda mais a nossa comunicação e a nossa integração com a comunidade de Passo Fundo. E não poderia também deixar de fazer o registro nessa nossa comunicação daquilo que foi notícia no Jornal Nacional desse final de semana, da inauguração da sede própria do Instituto Histórico de Passo Fundo, que vai funcionar conjuntamente ali ao Complexo Roseli do Olesque Preto, no centro da cidade, que tem o Museu Histórico Regional, tem o Teatro Municipal, a Academia Passo Fundo e que vai ter agora a sede própria do Instituto Histórico de Passo Fundo, o que é fundamental. Uma cidade que preserva a sua história, contribui para o futuro dela. Obrigado, presidente. Agradecemos, vereador Alex Necker. Vamos entrar na pauta, senhores. Peço que o primeiro secretário faça a leitura da pauta. Proposições em primeira discussão prévia a projeto de lei número 34 de 2017 de autoria da mesa diretora institui o banco de milhagens e dispõe sobre a utilização de passagens e prêmios de milhagens aéreas provenientes de recursos públicos da administração direta e indireta dos poderes legislativo e executivo no âmbito do município de Passo Fundo e da outras providências. Em segunda discussão prévia projeto de lei número 39 de 2016 de autoria do vereador Saúl Spinelli denomina de líder comunitária Marilene Saquete o canteiro localizado junto à Avenida Brasil no bairro Integração comunidade Ipiranga-Xangrilá compreendido no trecho entre as ruas Feliz e Barracão. Projeto de lei número 35 de 2017 de autoria do vereador Paulo Neckli denomina de Instituto Histórico de Passo Fundo a arena construída e situada no espaço cultural Roseli do Olesque Preto. Eram esses os projetos constantes na pauta senhor presidente. Aberta a discussão da pauta encerrada a discussão da pauta comunicação urgente e importante de líder vereador Márcio Patucci presidente. Presidente enquanto o orador se dirige à tribuna rapidamente queria pedir com a esquecência da mesa diretora vou ter que me ausentar do restante da sessão pois tenho atividade importante na Universidade de Passo Fundo agora em seguida onde faço uma fala com alguns alunos sobre políticas públicas então pediria a licença dos demais colegas para que me ausentar no restante da sessão. Obrigado. Obrigado pela informação vereador Alex passamos agora ao vereador Márcio Patucci comunicação urgente e líder da bancada do PDT. Senhor presidente senhores vereadores eu volto à tribuna quero fazer uma saudação ao nosso amigo Michel que nos comunicou que assumiu recentemente a coordenadoria da juventude parabéns Michel a gente sabe da tua liderança do teu entusiasmo e que você consiga ter êxito em promover ações e políticas públicas para a nossa juventude que possa fazer da Câmara de Vereadores aqui um espaço bastante importante então fica os nossos cumprimentos porque é uma pessoa bastante querida entre os jovens e adolescentes da nossa cidade mas eu falo aqui senhor presidente senhores vereadores de um pedido de providência que nós fizemos ao executivo ainda no ano de 2016 e renovamos em janeiro desse ano que solicita a pavimentação asfáltica da rua João Beazos no trecho que segue entre a rodovia 324 até próximo lá o Daniel Tênis Clube para quem conhece aquele espaço é um espaço de ligação bastante importante Sima tu que foi secretário de obras e do interior sabe que aquela ligação fazia falta em relação a melhoria da pavimentação e nós passamos lá recentemente a prefeitura está executando essa obra a gente fica bastante feliz em saber vereador Ruti que as coisas estão andando e que pedidos de vereadores da oposição também são aceitos por incrível que pareça também são aceitos aliás não são todos pedidos porque esses dias tivemos alguma informação de que alguns servidores da Secretaria da Educação estariam dando alguma comunicação de que os vereadores da oposição lá não teriam vez nem voz vereador Ronaldo a Secretaria da Educação que até comuniquei a vossa excelência um tom um pouquinho bastante indignado na sessão passada mas já levamos ao conhecimento do senhor prefeito e da senhora secretária de administração quem foram os responsáveis porque me parece que quando o prefeito tomou posse dessa tribuna ele disse que não ia haver partido nos vereadores e que os pedidos seriam pedidos de pessoas de vereadores de agentes políticos para cidadãos de Passo Fundo então a gente espera claro que a administração é grande o prefeito não tem contato de tudo muitas vezes as pessoas falam maldosamente alguns chefetes lá da Secretaria da Educação falam maldosamente e nós tivemos então o cuidado de levar o chefe do Poder Executivo que se haveria alguma diferenciação e nós estarmos levando pedidos da população para a Secretaria que se tiver nós vamos ter que riscar do nosso regimento interno da lei orgânica os pedidos de providências as indicações que só vai ter carimbo de vereador do governo vereador da oposição não vai mais poder fazer vereador rúdico e a gente sabe que a oposição logo logo vai estar aumentando nessa casa e para continuar quero comunicar o pessoal está dando risada aqui nos bastidores mas é verdade e para comunicar dizer que amanhã dia 11 nós recebemos aqui um edital de convocação vereador Luiz Miguel esse assunto interessa também que a Fundação Educacional da Criança e do Adolescente a FECA vai estar realizando uma reunião ordinária às 17 horas e 30 com o objetivo de homologação e posse do Conselho Fiscal nós estaremos tomando posse como indicado pela OAB no Conselho Fiscal da FECA aonde queremos atuar em conjunto com a diretoria está presidindo a FECA o ex-vereador dessa casa José Eurides de Moraes que a gente sabe que a FECA vereador Saúl está passando por uma pequena turbulência mas isso está sendo corrigido porque o interesse da instituição é maior a causa dela é mais importante e aqueles que evidentemente pensaram em fazer mal a FECA vereador Luiz Miguel nós vamos estar agora então junto ao Conselho com a CISA com demais entidades aí tentando colocar nos rumos essa importante fundação de passo fundo para que ela consiga ter nos seus propósitos nas suas finalidades o seu êxito então amanhã à tarde às 17 horas e 30 teremos essa reunião quero aqui na reunião de quarta-feira quem sabe trazer novidades da atuação da FECA aqui em passo fundo então serão essas comunicações senhor presidente obrigado vereador Márcio Patucci comunicação urgente e importante de líder próximo inscrito vereador Roberto Tozon da bancada Rude então vereador Rude Mar da bancada do PC do B senhor presidente colegas vereadores comunidade que nos assiste essa semana recebi em meu gabinete umas pessoas aí que vieram falar sobre o custo do poste de entrada de luz da RGE é um absurdo que as pessoas estão cobrando na cidade fizemos algum levantamento algumas pesquisas em vários materiais de construção várias empresas que vendem o poste de energia bom o custo em média do poste mil trezentos a mil e quinhentos reais quem ganha um salário mínimo de novecentos e trinta e sete reais não tem condições de comprar não tem condições sim fase parcelado bom mas mas tem mais alguma coisa antigamente o poste quem ganhava novecentos e trinta e sete reais ao março de dois mil e quinze quando saiu essa lei não é lei é um não sei o que eles fizeram lá para aumentar o valor com quinhentos reais eles compravam o poste a caixa de luz o poste de concreto toda a entradinha para fazer na sua residência vereador Luiz viu como mudou hoje com novecentos e trinta e sete reais um salário mínimo que um aposentado uma senhora aposentada que ganha o salário mínimo vereador não é fácil como é que ela vai sustentar a família dar a sustentativa para pagar água ou luz e comprar mais um poste e lhe dou uma parte vereador vereador Rúdi lhe cumprimentar pelo tema e dizer o seguinte que esta mudança de padrão ela não se justifica por quê? porque no momento que as entradas que eram velhas continuam permanecem significa o quê? qual foi o critério? critério de segurança? não nenhum critério de segurança foi apontado a RGE fez isto e cada vez cada vez que dá o azarão ali de cortar a energia elétrica aí o cidadão quando vai pagar e pedir a religação eles só religam com o padrão novo que é de mil setecentos mil e oitocentos as pessoas parcelando em dez doze quinze vezes para conseguir então é um tema que tem que ser abordado a RGE faz aqui um serviço que é do setor público mas que está privatizado e isto não é somente aqui é também em todo o Brasil obrigado vereador Saúl acredito também que saiu já le dou a parte vereador Eloy num jornal local também como que pode um poste perante de três, quatro meses subir tanto se a classe baixa classe de média renda conseguia comprar com valor de quatrocentos e vinte reais hoje pagando mil e setecentos e cinquenta reais le dou a parte vereador Luiz vereador Rude como é importante o senhor levantar esse assunto um assunto que realmente fala sobre as pessoas carentes as pessoas de bairro as pessoas mais necessitadas quero dizer para o nosso colega Saúl Spinelli que eu sei o critério o critério é empresas para arrecadarem mais dinheiro para ganharem mais dinheiro porque outro critério não pode existir como vossa excelência falou que segurança qual é o tipo de segurança se é só para os que vão agora colocar que tem que ser sete metros os anteriores é cinco metros então é esta minha visão cinco metros cinco metros e agora padrão de sete metros e meio exatamente recurso é arrecadar dinheiro é tirar dinheiro do bolso das pessoas mais carentes e como vossa excelência está falando imagina um cidadão que ganha o salário mínimo um pouco mais do salário mínimo como que ele vai poder botar energia elétrica na sua casa lamentável ele consiga a parte vereador Tchiquinho vereador Rúdi quer te dar os parabéns pelo assunto abordado mas só que esse vereador aqui já falei nesse assunto aqui no mandato passado estava dois mil reais se posta agora caiu um pouquinho mas que padrão é esse é padrão para para a família que tem dificuldade financeiramente não comprar nunca se posta e não ter a energia elétrica que lei suja e lei porca que consegue fazer padrão mas que padrão o posto de concreto dá muito mais segurança do que esse posto aí que já acidentes fatais já aconteceu que ele é mais fácil de transmitir a eletricidade obrigado vereador Tchiquinho tem razão porque a gente pode fazer o terra nele porque ele é de metal obrigado presidente obrigado vereador Rúdi próximo vereador escrito no espaço de líder da oposição vereador Luiz Miguel Chais boa tarde senhoras e senhores vereadores população que nos acompanham pelo canal 16 da TV Câmara senhoras e senhores que nos acompanham quero cumprimentar o vereador Pedro Danelli que já não está mais no plenário pelo grande expediente de hoje Pedro Danelli que é outro decano dessa casa estamos juntos desde 96 e quando aqui chegamos ele já estava em uma legislatura ficou também uma legislatura fora e retornou então parabéns ao grande amigo que eu tenho um carinho muito especial por ele senhoras e senhores vereadores eu gostaria que repassasse ali na na TV Câmara e reproduzisse o que vocês estão vendo aí senhoras e senhores vereadores vereador Rufa esse buraco é ali na José Bonifácio esquina Campo Salles que já foi motivo aqui eu acho que na legislatura passada de dois ou três vereadores vereador Saúl que falaram sobre esse famoso buraco que não é lá na minha vila que não é nos bairros que estão que estão por conta do ator mas é aqui na Campo Salles aqui na Vila Cruzeiro esquina com a José Bonifácio e disse o morador das proximidades que o ano passado vieram e me mostraram o protocolo de vários pedidos de providência não é um não é dois são vários e ele disse vereador não é pra mim porque eu sei do buraco sou eu que sinalizo o buraco mas é para as pessoas que ali passam de noite é um grande fluxo de veículos tem duas ou três fotos que estão sendo reproduzidas tem um vídeo mas eu optei pelas fotos então nós não soubemos onde é que está essa cidade maravilhosa que a imprensa que a mídia bem paga falou inclusive durante a campanha e os gastos da mídia todo mundo sabe os vereadores da situação sabem quanto foi gasto e ao longo de muito tempo atores da Globo que vieram aqui fazer propaganda e nós com várias pessoas de nome várias pessoas que poderiam fazer a parte de publicidade mas não buscamos um de fora que não vota aqui que é da Globo que tem nome para mostrar essa cidade maravilhosa que não é tão maravilhosa assim e uma vitória que foi ganha com gare com camiódromo e que tem vários problemas e hoje esse cidadão proprietário desse veículo que quebrou o seu veículo está com o veículo parado ele usa para o trabalho leva as crianças sete horas da manhã e olha o que aconteceu porque o vizinho os vizinhos que colocavam a sinalização alguma pesada que cruza lá tiraram a sinalização só que isso aí não é da semana passada não é de agora renovamos o pedido de providência acredito que não vai ser feito porque foi da oposição eu não acredito que o vereador Patuzzi falou que os pedidos de providência somente os secretários farão da situação então agora eu vou fazer diferente quando eu tiver alguma coisa para vir eu vou pedir para os colegas vereadores que são da situação que são 18 aqui que talvez eles me ouçam talvez atendam as nossas comunidades Saúl Boquerão ao nosso querido integração que o senhor sabe o senhor é líder comunitário quando nós fizemos aquele projeto de unir todos os bairros a uma indicação para o bairro de integração foi de minha autoria e o senhor sempre esteve presente e não é no bairro de integração é na Vila Luísa é na Petrópolis é asfalto caindo é buraco e agora aqui esse cidadão que usa o seu veículo para levar o filho às 7 horas da manhã e que usa para o trabalho está e aí vai entrar com a ação contra o município vai ganhar ganha sim vai receber quando precatório quando vai ser pago então os senhores vereadores da situação nos ajudem nós estamos implorando em nome desta população em nome dos moradores da José Bonifácio com a Campos Salles aqui na Vila Cruzeiro nos ajudem solicitem ao secretário de obras que providencie essa arrumação no mais breve possível muito obrigado senhores vereadores próximo inscrito comunicação urgente importante de líder vereador Saúl Spinelli PSB cumprimentar o presidente cumprimentar a mesa diretora os colegas vereadores público que nos assiste na TV Câmara e público que nos assiste aqui na plateia pessoal nós tivemos uma reunião essa semana sobre o marco regulatório do transporte público e também da licitação que em breve se tudo ocorrer certo será feita em passo fundo primeiro quero cumprimentar a administração do prefeito Luciano Azevedo secretário Christian secretária Ana Paula e todos aqueles que se envolveram vereador Matheus para que isto hoje estivesse no ponto que está para discussão e se tudo der certo no segundo semestre 2017 a licitação quinta-feira nós teremos agora vereador Rafael Colucci uma reunião importante com a empresa que fez vários estudos em torno do que tem que constar na licitação e o que tem que se planejar para a questão do transporte público em passo fundo eu quero colocar algumas coisas que eu coloquei na reunião aqui de forma bem rápida e objetiva primeiro que nós temos na lei 8.666 barra 93 que as licitações são por 5 anos de 60 meses a 5 anos sendo prorrogável então nós temos que dar uma discutida na questão dos 20 anos prorrogável por mais 10 vereador Pedro Danelli que eu acho que nem tanto ao céu nem tanto à terra mas acredito que 20 anos para nós voltarmos a discutir o transporte coletivo em termos de concessão a gente já está vendo aí na própria Corsã os problemas que já estão nós já estamos tendo aí uns 6 7 anos então é temeroso esse é um tema que tem que ser debatido outra questão é proporcionar sim uma inovação no que se refere por exemplo a questão das bacias dos pacotes que nós teremos dois pacotes um da Codepas e outro de uma outra empresa deveríamos sim haver uma discussão com muita responsabilidade havendo mais pacotes mais bacias como consta ali no projeto para proporcionar uma disputa igualitária e que quem ganha é a comunidade mas eu quero dizer rapidamente que tem que constar e eu peço o apoio dos vereadores vereador Beto Tozon que sabe a importância que tem o empresário e nós sabemos que o empresário tem que ganhar corre riscos mas também nós temos que haver porque é um serviço público e é uma licitação é uma concessão de um serviço público nós devemos olhar com muita atenção e eu fiz um pedido de indicação hoje uma indicação de que se discuta na licitação um padrão salarial para motoristas e cobradores só para vocês terem uma ideia pessoal hoje em passo fundo o motorista da Coleurbe recebe 2.070 o cobrador 1.310 da Codepas 2.193 o motorista o cobrador 1.390 na Codepas um ticket de 482 na Coleurbe o ticket é menor é de 300 reais sendo descontado 10% do valor do funcionário isso que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade não é coisa que saiu da minha cabeça é coisa que já existe em outros municípios por esse Brasil afora que se discute um padrão salarial para aquele motorista e cobrador não existe transporte coletivo sem motorista sem cobrador há de constar que um salário de 1.300 para um cobrador é muito aquém do necessário e do justo e e não pode ser tão ruim o negócio né gente porque eu não vi nenhum dono de empresa de transporte coletivo no Brasil inteiro dizer olha eu não vou participar da licitação porque esse negócio é muito ruim não existe isso então há necessidade sim de se discutir alguns temas entre eles da bilhetagem eletrônica e do passe livre com a segunda passagem para facilitar aquele que sai do Záquia e tem que trabalhar no Boquerão aquele que sai do Boquerão e tem que trabalhar no bairro São José e de forma imediata se ganhou a licitação se assumiu a empresa já se inicia concedo a parte e a mão preferencial também se discutir é o momento de se discutir agora muito obrigado obrigado vereador passamos a próxima comunicação urgente e importante de líder bancada do solidariedade para o uso da palavra o vereador Ronaldo Rosa senhor presidente senhores vereadores primeiro aproveitar o gancho aqui do vereador São Espinelli que falou sobre esse assunto do transporte coletivo vereador concordo com o senhor tanto que assinei aí a moção que o senhor está encaminhando visando essa questão ainda a gente já ter uma garantia maior para os trabalhadores do quanto que vão receber tanto questão salarial como também do TIC e é um assunto muito importante que daqui a pouco vai estar na casa vereador Rufo até está em regime de urgência esse projeto tivemos uma reunião agora poucos dias para tratar disso eu acho que esse é o momento que a gente pode aqui como câmara de vereadores tentar melhorar esse projeto para que os trabalhadores possam ser valorizados e que a população não seja prejudicada com a paralisação dos ônibus porque a gente sabe que a categoria tem todo o direito de manifestar tem todo o direito de parar isso inclusive é constitucional está previsto mas não podemos também deixar de lado que a população é muito prejudicada sempre que isso acontece e a gente é que fica com aquela saia justa porque de um lado tu entende os trabalhadores mas do outro você também não concorda em ver a população prejudicada concordo a parte vereador Rupa obrigado vereador só para cumprimentar é um assunto muito importante que o seu ultrário que nós tivemos essa reunião e eu até fiz uma emenda sobre deixar os homens cada empresa que ficar no dia por exemplo levar seus cortejos que tem que ter uma empresa deixar as crianças das escolas municipais e também idosos que precisa haver uma saída com os ônibus então deixasse também essa emenda que eu botei nesse projeto que é muito importante que cada vez que a gente liga sempre as pessoas ligam para os nossos gabinetes perguntando ah preciso ter um velório aqui para levar até a vez até o Luiz falou é mas a vez não tem 40 pessoas mas tem os micro ônibus pode ser um micro ônibus não precisa ser um ônibus inteiro mas muito muito importante o assunto obrigado obrigado vereador Rupa e também a questão vereador professor Spinelli de que nessa próxima licitação a gente torce para que muitas empresas possam vir aqui prestar serviço não apenas uma empresa e nada contra a empresa que hoje detém a maior parte das linhas que passo fundo todas as pesquisas apontam que está entre as cidades que tem melhor qualidade nos nossos próprios coletivos mas quando você deixa tudo na mão de uma única empresa acontece isso que está acontecendo agora aqui em passo fundo se você tem isso melhor distribuído com certeza a negociação ela acontece de uma forma diferente a gente torce que essa licitação possa trazer para passo fundo outras empresas também que venham prestar esse serviço mas vereador Rupa também quero só para esclarecer para não daqui a pouco o pessoal vai pensar que eu sou favorável por exemplo a fechar escolas então só para deixar bem claro quando eu falei aqui da pequeno polegar jamais concordaria em absoluto em fechar escolas para deixar bem claro é que por exemplo se eu absorver a mão de obra lá da pequeno polegar os professores os assistentes os secretários de escolas e levasse ali para a EMEI da Vila Luíza não prejudicaria em nada o pessoal do pequeno polegar que teriam todas as crianças transferidas para a escola da Vila Luíza e com isso iria zerar a fila de espera naquela região da cidade mas claro que eu já sei o secretário de educação e o próprio efeito não querem justamente por essa questão que vão dizer que fecharam uma escola né vereador Rupa mas não teria prejuízo porque as crianças seriam contempladas seriam atendidas porque o problema agora a escola da Vila Luíza ela vai entrar em funcionamento gradativamente porque não tem pessoal a prefeitura não pode contratar então se pudesse absorver os professores lá da pequeno polegar que viessem ali para a escola da Vila Luíza juntamente com os alunos mataria a charada mas a gente compreende isso que realmente não cai bem fechar escolas então vamos gradualmente preenchendo as vagas as 500 vagas que vamos ter lá na Vila Luíza e para fechar aqui dizer que eu penso um pouco diferente do vereador Luiz Miguel não está aqui no plenário mais mas eu acho sim que Passo Fundo é uma cidade maravilhosa eu estou aqui em Passo Fundo já há 40 anos adoro essa cidade amo a minha cidade de Passo Fundo acho que Passo Fundo é uma cidade maravilhosa tem problemas claro que tem a cada administração os prefeitos que passaram não é o prefeito Luciano não foi o prefeito Dipe anteriormente não foi o prefeito Oswaldo que passou cada prefeito que passa faz um pouquinho vai melhorando a nossa cidade Passo Fundo é sim uma cidade maravilhosa lamento que o vereador Luiz Miguel discorde disso muito obrigado senhor presidente obrigado vereador passamos a próxima comunicação urgente e importante de líder bancada do PSD para uso da palavra o vereador Roberto Toulzon boa tarde colegas volto a tribuna para justificar o meu voto em relação a moção apresentada pelo colega pelo vereador Luiz Miguel poderia muito bem simplesmente pedir a justificativa de voto pela parte mas devido a importância do assunto o vereador Saúl achei melhor pedir comunicação urgente de líder e falar aqui de cima só para deixar bem claro expor aqui a minha opinião assim como já falei para os demais colegas fora do microfone mas para deixar bem claro para todo mundo eu sou a favor de uma reforma previdenciária no Brasil já existem estudos que comprovam que nos próximos 50 anos todo e qualquer país nas mesmas condições vão apresentar um problema muito grande previdenciário não é um mérito digamos assim somente do nosso país mas eu sou contrário a forma como essa reforma está sendo imposta como o texto da moção ele é direcionado a reforma da previdência não é não especificadamente ao texto atual eu me posicionei contra essa contra essa moção mas apenas para deixar bem claro sou a favor de uma reforma mas não nos moldes como está sendo apresentado agora muita coisa como já falei discordo acho que tem muita coisa que não tem falando no nosso português aqui não tem nem pé nem cabeça mas como o texto ele é genérico eu tive que me posicionar de acordo com o que eu penso que é sendo a favor de uma reforma previdenciária mas volto a falar a frisar não nos moldes como está sendo apresentado hoje o conselho da parte vereador excelentíssimo vereador Roberto gostaria de parabenizá-lo pela explicação e justificativa pelo seu voto o qual tenho a alegria de compartilhar plenamente afinal falarmos hoje que o país não precisa de uma reforma da previdência é desconhecer a realidade das contas públicas desconhecer o fato de que a expectativa de vida de inúmeras pessoas aumentou e que portanto a mesma forma e mecanismo de implementação de custeio não pode ser a que era 20 anos atrás ou 10 anos atrás e interessante também frisar que o próprio governo Dilma a sua época afirmou da necessidade da importância de uma reforma da previdência o governo Temer também defende a questão de uma reforma da previdência a qual é claro podemos discutir a forma os mecanismos os instrumentos agora afirmarmos que nós não precisamos de uma reforma da previdência soaria até como uma incoerência principalmente porque ambos os lados do espectro ideológico seja a esquerda ou a direita defenderam a necessidade dessa reforma então vejo às vezes com muita incoerência principalmente como alguns políticos da esquerda defendem hoje a desnecessidade de tal reforma mas agradeço e parabenizo pelas suas palavras muito obrigado obrigado pela contribuição Matheus então só para completar o raciocínio e a explicação nós temos uma realidade totalmente diferente da que vivemos como o próprio vereador falou há 20 anos atrás e como não sabemos qual será o último texto que será aprovado vereador como provavelmente será alterado muitas e muitas vezes ainda me posicionei dessa maneira não sei qual vai ser quais as emendas vão ser aprovadas ou não não sei qual vai ser o resultado final disso e posicionei ideologicamente no contexto geral a favor especificadamente no atual texto sou ao contrário muito obrigado obrigado vereador encerrado as comunicações urgente e importante de líderes não havendo mais nada a tratar declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária a realizar-se no dia 12 às 15 horas do corrente tchau